O que era o Oxóssi? Sou filho de um guerreiro de uma flecha só Sou filho de Oxóssi caçador E todos bons guerreiros nunca andam só Tem sempre um irmão merecedor O rei das matas, o meu protetor O rei das matas, o meu protetor Saravá, meu pai, Oxóssi, sua benção, meu senhor O que era o Saravá, meu pai, Oxóssi, sua benção, meu senhor O que era o Saravá, meu pai, Oxóssi, sua benção, meu senhor O que era o Saravá, meu pai, Oxóssi, sua benção, meu senhor Sou filho de um guerreiro de uma flecha só Sou filho de Oxóssi, caçador Ele é mensageiro do pai maior E cumpre sua missão com muito amor O rei das matas, o meu protetor O rei das matas, o meu protetor Saravá meu pai, Oxóssi, sua bênção, meu senhor O que arou, Saravá meu pai, Oxóssi, sua bênção, meu senhor Saravá meu pai, Oxóssi, sua bênção, meu senhor O Guiaro Saravá, meu Pai, ó Deus e sua bênção, meu Senhor O Guiaro O Guiaro O Guiaro Boa tarde a todos vocês Sejam bem-vindos a mais uma semana do curso internacional de educação ambiental e ecologia política Em parceria, GESUR, em parceria com a Fiocruz Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui hoje Nossa aula de hoje é nosso tema, nossa conversa, nosso bate-papo Será sobre educação e saúde e sobre o olhar das populações tradicionais Educação ambiental, saúde, Paulo Freire Hoje teremos três palestrantes Doutor Mauro Guimarães, do nosso grupo GPADES O senhor Adilson do Quilombo do Camorim Desculpa, nosso agradecimento especial E ao mestre em ciências, Babalurixá Brasil-Nigéria, Fábio Heleno Além dessas pessoas incríveis Teremos dois depoimentos e uma fala do nosso querido GESUR Os depoimentos do Movimento Juremar com a senhora Maria Lala E com o senhor Aaron Birdbeer, diretor das relações tribais Da Universidade de Wisconsin, no Madison, nos Estados Unidos Que é responsável pela divisão de extensão da universidade Com as comunidades tribais Então vocês já perceberam que o dia será cheio de novidades E cheio de conhecimento Agora a Raiane vai falar um pouquinho para vocês Sobre Paulo Freire e vai dar alguns recadinhos importantes Boa tarde, estou me escutando Boa tarde a todas, a todos É com muita alegria, depois desse ponto maravilhoso E potente que eu inicio também esse curso Estou muito feliz de estar aqui Dou boa tarde a todo mundo que está no chat Boa tarde aos nossos convidados Muito obrigada pela presença Como a Clélia já falou O tema que vai irrigar essa nossa aula de hoje Vai ser educação e saúde Sob o olhar de populações tradicionais Educação ambiental, saúde e Paulo Freire E como nós vamos falar sobre as populações tradicionais Trazer a voz, as narrativas dessas pessoas Na nossa aula de hoje Eu quero falar brevemente sobre os esfarrapados do mundo Como Paulo Freire se refere a essas pessoas Que são negligenciadas e silenciadas historicamente Então esse trecho onde ele fala sobre os esfarrapados do mundo É assim Há os esfarrapados do mundo E aos que neles se descobrem E assim descobrindo-se com eles sofrem Mas sobretudo com eles lutam E esse nosso curso é uma prova dessa luta Dessa resistência nossa aqui pelos povos tradicionais Junto com eles Para construir esse diálogo tão importante Que eu espero que a gente tenha hoje Tenho certeza que a gente vai construir Então agora eu gostaria de passar novamente a palavra para a Clélia Então, gente É nesse espírito que a gente começa com Eu sou porque nós somos Que é um grande ensinamento da cultura Do tema, do trecho chamado Um Butu Nós somos Eu sou porque nós somos Nós somos humanos em um único planeta Nós somos mais um ser vivo desse único planeta Que temos conhecimento Porque a gente não sabe se tem outro planeta Mas por enquanto só tem esse Não temos plano B Então, qual seria o papel nosso nesse planeta? Segundo James Lovelock Nós estamos um pouco destruindo esse planeta Segundo ele, a Terra Esse grande organismo chamado Terra Chamado Gaia Com a teoria de Gaia que ele punhou Ele fala que nós somos Em algumas situações Nós estamos nos comportando Como um pagasito desse planeta Ele diz que a Terra sofre de uma doença Chamada primatemia disseminada Ou seja, essa população humana Que dessa sociedade urbana industrial Conseguiu fazer com que a Terra se modificasse E a gente está sofrendo com essas modificações Como nós vimos e estamos vivenciando Nessa pandemia Mas nós fazemos parte dela Nós somos Gaia Nós somos natureza Fazemos parte desse ecossistema planetário Para manter esse ecossistema em equilíbrio É necessário que todos saibam Que o seu nicho ecológico Do seu papel E o nosso papel dentro desse ecossistema Com certeza não é destruí-lo O nosso papel é cuidar Então, para isso, a gente precisa romper Com algumas crenças A gente precisa repensar O nosso pensamento O nosso modo de pensamento Nós precisamos romper Com alguns pagadinhos E como é que eu faço isso? Então, é esse Todo esse processo de como fazer Esse processo de como nós podemos transformar É que nós vamos discutir hoje No nosso curso Eu queria antes, assim Eu ia deixar para o final Mas, gente Eu estou muito animada Em ler para vocês Uma poesia Que eu construí hoje Porque eu Fiquei tão emocionada com o tema E com as pessoas que estão aqui Os nossos convidados de hoje Que eu Me senti inspirada E escrevi um poema Que eu ia deixar para o final Mas me tocou De ser falada agora O poema se chama Oração do Homo Ecológicos Sinto muito Minha mãe Gaia Terra Pachamama Sou seu Sou pó Sou humus Sou vida Que te ama Por que não cuidamos de você E de todos que convivemos? Por que nos alienamos Distanciamos Desaprendemos Essa sociedade que construímos Urbana, industrial Permite que ansiemos Desejemos coisas E desvalorizamos vidas Nos colocam na lama Nos deixam sujos Imundos de falta de amor Sinto muito Invoquemos Nos perdoe Nos permita mudar Nos dê chance de tentar Nós sabemos Que precisamos Lutar conosco Para transformar A nós mesmos E espalhar O amor A generosidade A amorosidade A todos Respeitando uns Aos outros Nos permitindo olhar Sentir E escutar Todos os seres vivos Desse planeta Sabendo que cada um Tem a sua identidade Importância No ecossistema Terreno É preciso reconhecer Pedir perdão E perdoar Eu te amo Minha mãe Terra Com toda a minha existência Terra existência Por isso mãe Estamos em processo De mudança Dói Dói muito Dói romper Com as nossas crenças Tão enraizadas Mudar nossa sobrevivência E se ligar novamente A ti Como os nossos ancestrais Faziam Por meio do culto Da dança Viver contigo Para ti Suplicar Sua clemência E paciência Paciência Mãe Com seus filhos Que a ti retornam Que te amam Que precisam Da sua segurança Eu te amo Nós te amamos Nós precisamos De ti Você Não precisa Da nossa mudança Mas nós precisamos Temos esperança De sobreviver De viver Uma nova Bem-aventurança Sou grata Somos gratos Pelo seu colo Abrigo Alimento E vida Agradecemos Por pertencer A ti Nossa fonte De inspiração Por ter chance De poder mudar Esperançar E garantir A nossa sobrevida Agradecemos Pela capacidade De criar vida Pela nossa concepção Agradecemos Pelo caminho Pelo carinho E pela acolhida Pela comida Pela capacidade De dar e receber Pela atenção Agradecemos Mas precisamos Fazer Alguma coisa Precisamos Achar Uma saída Para o que produzimos Pelo que destruímos Precisamos De mais devoção 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 a ti Retornando ao sagrado Conviver E aprender Com nossos ancestrais Na lida Com quem? Conosco Contigo Com o outro Reaprender A cuidar E a ser cuidado Enfim Renovação Somos aprendentes Ao longo da vida Somos mais um ser vivo Somos Somos natureza Somos humanos E não coisas Somos humus Somos pó Somos devoção Somos incerteza Partilhamos você Mãe amada Com outros A quem devemos Garantir o viver Por isso Somos um movimento Coletivo Somos um Unidade Comum unidade Somos o conviver Respeito Amor Cuidado É o mínimo Que nós Seres humanos Devemos te oferecer Por isso Te dizemos Sinto muito Nos perdoe Nós te amamos E obrigada Pelo nosso Bem viver Obrigada gente Ai eu estou muito Emocionada Né? Muito emocionada Com essa Com esse dia Né? E agora Para a gente falar Um pouquinho Desse bem viver Desse respeito Pela natureza Antes de convidar O nosso Mauro Eu quero Que vocês assistam Um vídeo Da nossa querida Maria Lala Maria Lala Siachê É a madrinha Juremeiga Guia do caminho Sufi E mestra Sufista De meditação E movimento O movimento Juremar Fala sobre A Jurema Que é a prática Sincrética E essencial E essencialmente Brasileira Ela fala Um pouco Desse bem viver Que eu acabei De falar Para vocês Vamos ouvi-la? Esse vídeo Foi feito Pelos meus alunos No curso De educação Ambiental Crítica Né? E por isso O grupo 2 Convivência Pedagógica Meu nome é Maria Lala Siachê Que é o meu nome De batismo Com nome iniciático No sufismo E o meu nome De madrinha Juremeiga Eu sou uma mulher Que vem do mundo Das artes Do mundo Do cinema E que há cerca De um Agora estou com 65 anos Quando eu tinha uns 35 anos Mais ou menos Eu dei uma virada Radical na vida E fui fazer Uma busca Espiritual E nesse processo Eu abracei o sufismo Como prática De autodesenvolvimento De autoconhecimento Trabalhando com a respiração E trabalhando também Com as meditações E movimento E eu virei uma mestra De meditação E movimento E hoje em dia Eu sou guia De caminho e surto E há coisa De uns 10 anos Um pouco menos Acho que uns 8 anos Atrás Eu fui capturada Pela Jurema Que é Uma prática Essencialmente Brasileira Sincrética Que fala Dessa mistura De culturas Que é O nosso caldeirão Que é o nosso Caldeirão cultural Que é aquilo Que nos Identifica Que gera um monte De confusão Porque tem Os preconceitos Contra a própria Jurema Embora seja Uma religião Assim como A capoeira Brasileira A Jurema É brasileira Então ela faz parte Do nosso patrimônio Material Mas Como ela é uma coisa De cobre De meu destino Então ela é Considerada Uma coisa Menor Assim como Todos os saberes Que a gente reconhece Nas fagés Nas rezadeiras Nas herdeiras Nas raizeiras No Brasil Eu Me suprendi Com a Sabedoria Que habitava Nesses Cafundóis Do Brasil Sabe E comecei a pesquisar E a desenvolver Isso Na paralela De um trabalho Que eu já vinha fazendo Com grupos de mulheres E nesse processo Eu acabei descobrindo Um Brasil feminino Uma sabedoria feminina Do Brasil Que a gente não conhece A começar Pela história Das Amazonas Que é o primeiro Grupo de resistência Feminista No Brasil Que é contado Para a gente Como se fosse Uma lenda E que não é Uma lenda Porque na verdade As Amazonas Vão surgir No período Das grandes Navegações Quando começam a ter Navegações Pelos Amazônias Onde os colonizadores Trazem juntos Uma nova mitologia Onde o feminino É alijado Completamente Que é O mito de Julupari Que reina Até hoje Nas tribos Até hoje Quando eu Tenho muitos amigos Índios E até hoje Quando eu vou Nas tribos Eu percebo Que o protagonismo Feminino É nenhum Ainda hoje Nas tribos Então eu comecei A desenvolver Um trabalho Em cima disso Para poder Resgatar Um lugar Importante De sabedoria Feminina Aqui Que sempre Existir Existe Então quando você Me pergunta assim O que é saúde Para você Saúde para mim É Quando eu consigo Integrar E o que eu chamo De integrar Integrar É fortalecer E desenvolver E crescer Né Na minha ação Na minha emoção Na minha cabeça No meu pensar Desenvolvimento Do meu pensar E na minha espiritualidade Que é o meu campo De energia Então É No meu entendimento Quando a gente faz Um trabalho De autocuidado Da mulher Quando a gente faz Um trabalho No sentido De mostrar Não só Para as mulheres Mas para os homens Também Porque eu acho Que o trabalho Com o feminino É uma necessidade Também dos homens Desculpa Nós tivemos Um probleminha Com o vídeo Da Maria Lala Mas o vídeo Vai ser colocado No YouTube Tá? Então Fiquem despreocupados Que o vídeo inteiro Vai ser colocado Lá no YouTube Então não vai ter problema Gente Agora eu gostaria De convidar O Mauro Guimarães Né? Fernanda Vamos colocar aí O Mauro Fernandinha Tá por aqui Oi Olá Acho que a Fernanda Caiu Gente Não Tivemos um pequeno Probleminha aqui Da plataforma De transmissão Mas já tá resolvido Tá certo Então por favor A gente teve O problema A gente vai colocar Depois o vídeo Lá Então no YouTube Tá? Desculpa Nós vamos dar prosseguimento Porque o nosso querido Mauro Guimarães Professor Titular Da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Do Instituto Multidisciplinar Está aqui conosco Educador ambiental crítico Meu Meu ex-supervisor De pós-doutorado Que eu tô muito feliz Em recebê-lo Mais uma vez aqui Né? Conosco Né? Nesse nosso companheirismo Entre o nosso grupo De pesquisa E o GPA Que é meu também Eu me sinto representada Né? Eu tenho um coração No GPA Então É... Eu queria muito Agradecer A sua presença Aqui no nosso curso internacional Em parceria com o Gia Sur O nosso querido Celso Que também tá por aqui E Deixar Livre Pra sua fala Né? E o Mauro vai falar Né? Sobre Tragar elucidações Falando um pouco Dessa convivência pedagógica Que a Maria Lala Começou a falar Começou a falar um pouquinho Do que é saúde pra ela Dessa questão do bem viver Né? De conviver com essas Comunidades tradicionais É... Tragar elucidações A respeito dessa convivência pedagógica Proposta teóico-metodológica Pela qual o ambiente educativo Se constrói Em uma práxis pedagógica De educadores ambientais Em formação Na convivência Com outros grupos humanos Silenciados na sociedade Como os da Maria Lala E tantos outros Muito obrigada Mauro Oi gente Bom dia Boa tarde A todos Né? E todas É... Agradeço muito Mais uma vez Estar aqui Né? Junto com Lélia Com o pessoal da Fiocruz Com o Celso Pessoal da Unirio Gia Sur É... Essa nossa comunidade De aprendizagem Né? Em que a gente está O tempo todo juntos Trocando E isso faz a que todos nós Estejamos sempre Refletindo Crescendo Né? Nos formando Então é um prazer Estar sempre junto com vocês Né? De a gente estar podendo Estar caminhando juntos Né? Então pra mim É uma oportunidade E agradeço Essa oportunidade Que vocês estão Nos dando mais uma vez E eu falo nos dando Porque eu também Me sinto representando Aqui o GPAD Porque Né? Muito do que eu vou falar aqui São questões Que estão sendo Trabalhadas Refletidas Dentro do nosso grupo Portanto Assim Não é uma fala Nunca é uma fala Minha Aliás Nunca Acho que de ninguém É uma fala Única Individual Isolada A gente está sempre Né? Com todos Somos Como é que é? Somos um Porque somos todos Como é que é o Dumbutu, né? É, Dumbutu, né? Eu sou porque somos Eu sou porque somos Exatamente Então assim Nós somos Porque nós somos Também todos juntos Né? Então nós aqui Como comunidade Estamos aqui Procurando realmente Fazer essa reflexão De tentar pensar Uma outra forma De viver Já que a gente Está vivendo É um período Tão difícil Tão complicado Né? E que eu acho Que a educação De modo geral Ela tem uma contribuição Né? A educação ambiental Em particular Que é de onde a gente Milita Com mais propriedade De a gente pensar Os enfrentamentos Possíveis Diante dessa situação Que nós estamos vivendo Né? Não só da questão Da pandemia Mas principalmente De uma crise Socioambiental Que, né? Que está Bastante evidente Aí no nosso dia a dia Né? As mudanças climáticas Tudo isso Que a gente vive Cotidianamente Que demonstra Que tem alguma coisa Séria Que está acontecendo E que a gente Realmente precisa Com bastante Seriedade Bastante Emergência Lidar com essa situação Para tentar Construir caminhos Possíveis De uma vida melhor Né? E se possível Construindo Esse nosso ideal De um bem viver Né? Como o Clélia Falou aqui Há pouco Mas a primeira coisa Que eu queria falar Né? Dentro dessa ideia De que a gente Está vivendo Uma crise Né? Que uma crise Que todos nós Estamos vivendo Né? Uma crise Sem precedentes Né? Na história Da humanidade Né? Uma crise Em que A gente Realmente Está lidando Hoje Com a situação De poder Almejar Né? Infelizmente A própria O risco Da sobrevivência Da espécie humana Mas não só Da espécie humana Mas com uma vida Planetária Né? Jamais Na história Da humanidade Isso foi colocado E a gente Está vivendo Um período Que isso É um fato Né? Que está presente No nosso dia a dia Mas queria chamar A atenção Que nós Todos Estamos vivendo A crise Socioambiental Sem precedentes Como eu falei Mas que as populações Tradicionais Que também Estão sofrendo Essa crise Elas não causaram Essa crise Né? Que a gente Faça Uma distinção Né? A gente Não pode Tratar os Humanos Como todos Da mesma Forma Principalmente Pensar nos Humanos A partir Dos seus Modos De organização Social Dos seus Modos De viver Né? E que esses Modos de viver Tenham as mesmas Né? As mesmas Consequências Para as Situações Vividas Por Todos nós Então Certamente Quando a gente Está falando De uma crise Socioambiental A gente Está falando De uma crise Causada Por um Modo De organização Social Que está Historicamente Muito bem Delimitado Que é Esse modo De organização Social Da modernidade Da sociedade Moderna Né? Essa sociedade Moderna Que traz Todos Né? Eu acho Que a gente Vocês já devem Ter discutido Isso ao longo Dos Outras aulas E certamente Vão ainda Discutir Essa sociedade Que traz Todo um Processo De construção De conhecimento Que embasa Um modo Que embasa Uma Visão De mundo Que é A visão De mundo Da modernidade Essa forma De construção Desse conhecimento E dessa visão De mundo Que a gente Foi Estabelecendo Ao longo Da existência Dessa sociedade Desse modo De viver Que a gente Chama de Sociedade Moderna Que é Essa sociedade Que todos Nós que estamos Aqui Diante Desses aparelhinhos Né? Que todos Nós somos Frutos Né? Mesmo Hoje Quem é Das populações Tradicionais Também está Sendo impactado Por esse Modo De viver Então assim É fundamental Que a gente Faça essa distinção Que é esse modo De vida Que se estruturou Ao longo Desse período Histórico Que vem causando Essas situações Né? E por que Que isso é fundamental? Porque a gente Precisa Perceber Que essa Forma de estar No mundo Que é essa Forma específica Desse modo De viver É que vem Causando isso Quando a gente Percebe isso A gente abre Para a possibilidade Que outros Modos de vida Não causem Isso que nós Estamos vivendo Hoje Né? E de fato Acho que é Que é isso Que a gente tem De um testemunho Extremamente importante Nos dias de hoje É que as Populações Tradicionais Elas são Populações Tradicionais Originárias Ancestrais Como a gente Possa estar Denominando São modos De vida Que na verdade Se mantém Há milhares De centenas De milhares De anos Né? Muitas vezes Muito anterior Inclusive A próprio Modo de vida Da modernidade E que Esse modo De vida Nunca ameaçou A sua forma De se reproduzir Ou seja A sua manutenção Desse modo de vida Ao longo do tempo Quem está fazendo isso É o nosso modo de vida É o nosso modo de vida Da sociedade Moderna Então Essa perspectiva É uma perspectiva Importante Para a gente Demarcar Essas diferenças Né? Essas diferenças Que estão Presentes Em diferentes possibilidades De você estar No mundo Vivendo de formas Diferenciadas Por que Isso é importante? Porque na nossa sociedade Sociedade moderna Ela vende Uma 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 ilusão Uma Uma ideia E vem de uma forma Muito competente Que existe um caminho único A seguir Que é o caminho Do progresso Da modernidade Da evolução Da modernidade E que é esse caminho Que é o caminho Correto Todos os demais caminhos São caminhos menores São caminhos inferiores São Ou são não caminhos Né? Porque muitas vezes São realmente excluídos E silenciados Essas outras possibilidades Então se pensar É A partir dessa perspectiva E que você tem Um modo de vida Que vem se globalizando No planeta Alcançou hoje Essa escala planetária Né? Que é o modo de vida Da modernidade E que esse modo de vida É Nesse processo De globalização Ele veio estabelecendo É A ocupação De outros territórios Né? A expansão Desse modo de vida Veio ocupando Territórios Em que nesses territórios Haviam outros modos de vida Né? Já existentes Populações Que a gente Né? Chama de tradicionais E que esses outros modos de vida Não estavam causando Todo esse risco E todos esses impactos Que a nossa sociedade Vem causando Mas a nossa sociedade Por Algumas características Dela Né? Que propiciaram Que ela se tornasse Um modo de vida Dominador Né? Teve essa capacidade De ocupar Esses espaços A partir de uma relação De dominação Sobre aquilo Que existia Naquele espaço Em que passou a ser ocupado Né? Com isso As populações Tradicionais Originárias Essas populações Elas foram Sendo submetidas Né? A um processo De opressão Né? E de dominação E que esse processo De dominação E opressão Levou A todo um processo De degradação Né? Não somente Dessas populações Mas do próprio Território Como um todo Né? Então essa forma De estar Da sociedade Moderna Ela vem causando Todo esse processo De opressão Dominação E consequentemente Exploração O que vem levando Toda uma situação De crise Socioambiental Gerada por essa Degradação Que ao se globalizar Alcançou A escala planetária Né? Ao ponto De a gente Hoje Ter Né? Essa 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 realidade De vivermos O risco De um colapso Global Né? Causado Por Vários fatores Né? Que ameaçam A vida Como um todo Né? Não só Dos causadores Disso daí Que somos nós Da sociedade moderna Mas de todos Os seres viventes Não só Populações humanas Tradicionais Mas como todos Os seres viventes Então Perceber isso Faz com que a gente Adquira Né? Ou pelo menos Se coloque Numa situação Sensível Para uma perspectiva Ética Né? Que é A responsabilidade Que Que esse Modo de vida Hegemônico Tem sobre Esse processo Como um todo Né? E principalmente Sobre esse processo De dominação Exploração De outros Seres Não só Humanos Mas de outros Seres de modo Geral Mas também Os seres humanos De outros Modos de vida Das populações Tradicionais E que essa Que essa Que essa Circunstância Que nós Estamos vivendo Ela Traz Com Alô Oi Voltou Né? Voltou? Sim Estou te ouvindo Mauro Estou te ouvindo É que eu estou aqui No meio do mato No meio do mato A transmissão Aqui é por Sinal de fumaça Então de vez em quando A fumaça falha Tá? Mas Acho que dá Para a gente levar Então Essa situação Ela é uma situação Importante De ser percebida Porque ela traz Um compromisso ético Que precisa ser Assumido Por nós Causadores Dessas circunstâncias Dessa situação Que leva A gente A buscar Caminhos Que sejam Caminhos diferenciados Eu acho que a educação Ela tem um papel Importante De fazer Essa Como dizer Esse desvelamento Dessa realidade E da construção Desse compromisso ético Com essa Relação com o outro Mudando Oi Voltou? Voltou 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 Bom Mudando O padrão Relacional Que a sociedade moderna Estabeleceu E criou Estruturou Ao longo Do seu desenvolvimento Histórico Que é esse padrão De dominação Exploração Causador De todo o processo De degradação Que a gente está vivendo hoje Então o compromisso De romper De ruptura com isso Eu acho que A educação Ela tem um papel importante Mas uma educação Que primeiro Que desvele Perceba isso Ou seja Tem uma criticidade Suficiente Para poder trazer Essas circunstâncias E essas situações Para a compreensão E principalmente Para a consciência De todos nós Dessas relações Que são estruturantes Do nosso modo de viver Porque Eu gosto de chamar Atenção Oi Eu gosto De chamar Atenção Voltou Eu percebo Aqui que vocês Somem Aí que falhou Quando volta É que voltou Tá bom Então é importante A gente ter A clareza Como educadores Que somos Das possibilidades Que nós temos De estar Trazendo Essas questões Para o processo De conscientização De todos nós Cada um de nós No seu tempo De processo próprio Quanto nas nossas relações Com uns com os outros Então assim Eu acho que A ideia Que é importante E pensando No processo educativo É esse processo Da gente reconhecer Que primeiro Que a gente vive Um modo de vida Que se mostra hoje Totalmente insustentável Ou seja Que ele não tem mais A capacidade De se reproduzir Se mantendo Da forma como está E que nós Precisamos transformar isso Precisamos mudar Essa realidade Portanto a gente Precisa trabalhar Com um processo educativo Que seja um processo educativo De desvelar Desvelar essa realidade E ao mesmo tempo Construir outros caminhos Caminhos que sejam Críticos E busquem A diversidade Do caminho único Proposto Pela sociedade Moderna Eu costumo chamar A atenção Da importância De a gente romper Com essas armadilhas Que nós estamos Presos Dos paradigmas Que são os paradigmas Que estruturam Referenciam Essa visão de mundo Da modernidade Que, por exemplo Edgar Morin Chama de paradigma Da disjunção Ou disjuntivos Que fazem com que a gente Tenha essa percepção Tão fragmentária E tão de separação Que faz com que Inclusive A gente estabeleça Nessa relação De separação Não só uma relação Que separa De junta Mas também Ao separar Uma parte Da outra A gente cria Um processo De hierarquização De uma parte Que é mais E outra parte Que é menos Ao fazermos Essa separação Hierarquizada Nós estabelecemos Para a manutenção Dessa hierarquia Nós estabelecemos Uma relação De poder E é pela relação De poder Que a gente Estabelece A dominação E com essa Dominação A gente vem O processo De exploração E como consequência Degradação Socioambiental Então essa educação Que vai buscar Transformar Essa realidade Ela precisa Ter essa Percepção Dessas referências Que são estruturantes Da nossa Forma de viver Desse modo de viver Que é insustentável Para que a gente Possa Conscientemente Nas nossas práticas Nas nossas ações A gente buscar Outras referências Outras formas De viver Para construir Outros modos De vida possíveis E se a gente Hoje Tem a felicidade De termos Em coexistência Com esse modo Mesmo Com todo o processo De exclusão De submissão De opressão Que as populações Tradicionais Sofreram ao longo Da história Mas a gente A gente ainda tem A oportunidade A sorte De ter uma coexistência Dessas populações Junto a nós Ou seja São populações Que tem um modo De vida Que jamais Esse modo de vida Ameaçou a sua própria Possibilidade de reprodução Portanto é um modo De vida Bastante diferenciado Desse nosso modo De vida Que é um modo De vida Insustentável Então se essa Insustentabilidade Ela precisa ser Revertida Nós temos aí Boas possibilidades A partir Dessa relação De uma relação De aprendizagem De uma relação De troca De uma relação De experiência De uma relação De interculturalidade Com essas Outras populações Tradicionais A gente está tendo Aí uma oportunidade Muito grande De criar Um ambiente Educativo Que seja um ambiente De troca De experiências E de vivências De outras possibilidades De caminhos De modos de viver Então é a partir Dessa perspectiva Que nós Temos lá no nosso grupo Nos GPAs A gente tem construído Pensado Na verdade Propostas Para se pensar Como fazer A formação Desse educador ambiental Que vive Numa situação Dessa De crise Que vive Nessa emergência E a gente acredita Que esse processo Formativo É um processo Formativo Que tem que radicalizar Essa formação Ou seja A formação Do educador ambiental Nos dias de hoje É uma formação Que tem de fato Produzir Uma Como consequência Desse processo Um grande processo De transformação Do educador Para que esse educador Seja um educador Transformador Então o que a gente Objetiva É uma educação Ou seja É uma formação De um educador Transformado E transformador Ao mesmo tempo E aí a gente A gente vem acreditando Que essa possibilidade Se dá Ela é potencializada É claro Que existem Muitas possibilidades Mas essa Que a gente Está caminhando É a que a gente Busca potencializar Essa formação A partir Da convivência E por isso A gente chama De convivência Vivência com Outras formas De vida Outros modos De vida Ainda presentes Dentro da Da nossa realidade Mas que são Normalmente Formas de vida Modos de vida Que são Considerados Excluídos Ou são submetidos A esse processo De globalização Mas que estão presentes Estão resistentes E que estão aí Vivendo E vivendo A partir Do seu modo de vida Que causa Que não causa Essa situação De crise Que nós estamos vivendo Então a gente acredita Que é muito pedagógico Essa aproximação E essa convivência Com esses povos Tradicionais Que podem permitir Que a gente Ao termos Esse contato E termos Essa convivência A gente possa Estabelecer A partir Dessa Desse encontro Uma formação Desse educador Que perceba Portanto Outras referências Para viver O mundo Já que temos Outros modos De vida possíveis E essas Populações Elas Nos demonstram isso E então Esse Esse educador Nesse processo De convivência Ele possa estar Construindo Outras relações Que seriam Relações Extremamente Formativas E educativas Para que esse educador Seja um educador Que ao estar No seu processo De intervenção Na realidade Vivida por ele Ele possa ter A possibilidade De Dinamizar Movimentos Que se coloquem Nessa postura De construção Do novo De uma nova Realidade Ontem eu tive Também Um Encontro De um curso Também Com o professor Carlos Walter Porto Gonçalves Um professor Da geografia Um professor Muito Um professor Muito bacana Muito fantástico Tem uma produção Fantástica Uma referência Foi uma referência Muito grande Eu sou da área De geografia Foi na minha Formação de geógrafo Foi uma referência Muito importante Foi um dos primeiros No Brasil Que trabalhou Essas questões Socioambientais De uma forma Bastante profunda E é muito bacana Como a gente tem Essa possibilidade De aprender sempre E justamente Ontem ele me deu Um toque Que foi muito interessante Porque a gente Fala muito Nessa perspectiva Da construção Do novo Que a gente está buscando Nesse processo De formação Da educação ambiental A gente quer Trabalhar com o novo E ele me chamou A atenção Que ele falou assim Cuidado com o fundamentalismo Do novo E aquilo Para mim foi estranho Porque a gente Trabalha sempre Com a ideia do novo E aí de fato A partir da fala dele Eu comecei a pensar Porque é muito importante Esse processo De a gente refletir Sobre os significados Daquilo que a gente está falando Porque os significados Podem ser entendidos De diferentes formas De acordo com o referencial Que cada um tem Então se você tem Um referencial Por exemplo Da nossa sociedade Moderna Novo Ele está muito associado A ideia do moderno O moderno É aquilo que é novo Então o que é o celular Mais moderno? É o celular mais novo Então ele chamou atenção Para essa Para essa Para essa perspectiva De a gente Pensar sempre Pensar sempre Esses significados Da qual a gente Está falando Porque o novo Que a gente está falando Certamente não é o novo Da modernidade Mas é de fato O novo É aquele que É o diferente Do que é É esse novo Que a gente está querendo Que é o diferente Do que é E o diferente Do que é São por exemplo As populações tradicionais Que não são novas Na verdade São mais antigas Que a nossa própria sociedade Então ou seja O que a gente quer É esse novo Que é um novo Diferente do que é Hegemônico Do que é dominante Do que é aquilo Que veio produzindo Toda essa realidade Então É um resgate Não é Mauro? É um resgate Exatamente Então quando você faz Essa Vamos dizer assim Essa ressignificação A ideia Desse novo Ela se difere Totalmente Da ideia Que o novo É predominante O velho É um novo Novo Alguém botou aqui É isso mesmo Então A gente precisa Ter essa Como educador E essa atenção De Sempre estar chamando A atenção Para essas Significações Que a gente está construindo Porque o que a gente Quer construir Já que a gente Está trabalhando Na perspectiva De transformar A realidade O que a gente Está propondo Ela não é O entendimento Comum Usual Do senso comum Então a gente Tem que ter muita atenção Naquilo que a gente Está falando Como novo Da mesma forma Como a gente fala Também Isso foi fruto Até de um outro encontro Foi do encontro Que a gente Com a Clélia Agora na semana De ciência e tecnologia Em que eu falei Um pouco sobre a questão De sentimento De pertencimento E eu chamei a atenção Para a ideia De que também O sentimento De pertencimento Que a gente fala Muito em educação ambiental Ela pode ser entendido Por quem está Dentro Dessas referências Dessa visão De mundo Dominante Sentimento De pertencimento Pode estar associado A ideia de posse De pertencimento Como pertencente Ou seja De posse Eu tenho um sentimento Para aquilo que é meu E é totalmente diferente Do que a gente está propondo E aí Acho que se eu não me engano Foi a Gabriela Que estava mediando Esse dia lá Ela falou Ela usou uma expressão Que eu achei muito interessante Que eu já estou Já estou me apropriando dela Quer dizer Na verdade Já estou aprendendo Também com ela Em que ela falou É como se fosse Gabriela Friani Isso Ela falou É como se fosse Aquelas equações Que a gente aprendia Na matemática Ou seja A ideia de eu estar contido E não na ideia De que contém Porque a nossa sociedade Trabalha com a perspectiva Do pertencimento No sentido De que contém Eu contenho aquilo E justamente O sentimento De pertencimento Que a gente está falando É o sentimento De pertencimento De estar contido Ou seja Daquilo que eu estou No outro E isso Estar contido É bem diferente Do que a gente Conter Desculpa Uma interferência Aqui Mas E aí então Isso tudo É para chegar A ideia De que a gente Tem muito Que aprender Sempre E principalmente De aprender Com o que é diferente Com o que é diverso Do nosso Então se a gente Tem na nossa sociedade Moderna Um caminho único Que já está Pré-estabelecido Estabelecido antes Porque essa é a ordem Da sociedade Capitalista Da sociedade moderna Ela nos impõe Um caminho Já pré-determinado Que é aquele caminho A ser seguido E o que a gente Está vendo É que esse caminho Está levando Para toda essa situação De caos E de crise Portanto A gente precisa Estar voltado Nessa ideia De educação Na educação Da construção De outros caminhos Possíveis Então a diversidade Ela é fundamental A gente ter Essa percepção E essa experiência De estar vivendo A diversidade Ela é fundamental Para que a gente Possa abrir Esses caminhos Para a gente Perceber Outras possibilidades E é aí que a gente Trabalha Na convivência pedagógica Com essa ideia De aproximação Com populações Tradicionais Populações originárias Populações Que têm Um outro modo De viver E que certamente Esses outros modos De viver Eles estejam Tenham como centralidade Essa relação Mais direta Com a natureza Que é uma coisa Que a nossa sociedade Perdeu Nesse ímpeto De dominação Que a nossa sociedade Tem Que criou Na sua estrutura De pensar E de viver Essa relação De dominação Levou a gente A ter uma relação Com a natureza De uma relação De separação E ao se separar Dominar E ao dominar Explorar E degradar Então a gente tem Com isso Um modo De relação Modos operantes Dessa relação Que é algo Que tem que ser trabalhado E tem que ser transformado E essas comunidades Essas populações Elas têm Uma característica Bastante comum Entre elas Elas terem A centralidade Dessa relação Dos seres humanos Dessas populações Com a natureza De uma forma Mais direta Mais De uma interação De uma interdependência Em que nós perdemos E ao perdermos isso A gente causa Vem causando Todo esse desequilíbrio Que a gente tem Experimentado Então a gente Tem muito Que aprender Com esses Modos de vida Que são modos De vida Diferentes Do nosso E que mostram Outras possibilidades De vida De viver E são possibilidades Que se mostram Eficientes Milhares e milhares De pertencer No sentido De pós E isso é o que Na nossa sociedade Dá a ideia De felicidade Dá a percepção De felicidade Que é uma percepção Muito Poeril Muito Frágil Porque ela Oi Mais dois minutinhos Para a gente Começando Para o ensino Obrigada Desculpa Tá ótimo Legal Não Que bom Senão eu falo demais Mas Então assim A gente Tem essa Essa possibilidade E essa É a nossa proposta Como Convivência Pedagógica É de Poder ter Uma relação De convivência Com esses outros Modos de vida Dessas outras Populações E que nessa Nossa convivência A gente possa Experienciar E por isso Uma das estratégias Nossas São as imersões Dentro dessas Populações De Experienciar E que essa Experiência Seja significativa Ao ponto De transformar Cada um de nós Para que a gente Possa nessa Formação Se tornar Também um Transformador Porque nós Já somos Outras pessoas Já nos tornamos Outras a partir Desse processo De formação Então é Um pouco isso A gente trabalha Com alguns princípios Formativos Mas que Não vou me alongar Aqui Porque Teria tempo E Acho que pode Até um pouco Do propósito Mas de qualquer forma Eu vou aproveitar Até o final do ano Possivelmente A gente está Lançando um livro Pela Papiros Que vai estar Apresentando De uma forma Mais sistemática Essa proposta De convivência Pedagógica Ai que ótimo Boa notícia Até o final de dezembro Já era para ter saído Ano passado Mas o ponto da pandemia Foi sendo atrasado Mas E na verdade É um livro Que assim É um livro De uma produção Coletiva Que Vários Dos meus Orientandos Mas também De colegas O Celso Faz o pós-fácil Do livro Então Até dezembro E que a gente Lá Então Tem oportunidade De explanar Um pouquinho melhor Sobre isso Mas Fundamentalmente É essa ideia Da valorização Da importância E do resgate Dessas populações Pela sua própria existência Na sua possibilidade De existência Que eles têm Tanto a nos ensinar E que a gente Esteja aberto E valorizando Essa possibilidade E portanto Lutando junto com eles Nesse processo De resistência Que é fundamental Para que a gente Possa estar criando Uma outra realidade Que não é essa Que está aí Que precisa ser transformada Tá bom Então obrigado Obrigada Muito obrigada Muito obrigada Que isso Raiane Obrigada Professor Mauro Pela sua fala Então é importante A gente refletir Sobre essas questões Levantadas pelo Senhor Sobre Esse modo de vida No qual a gente Está inserido E como é importante A gente não deixar De esperançar Como fala Paulo Freire De sempre Ter essa percepção De que Há possibilidade De existirem Outras realidades O mundo ele não está dado Como Paulo Freire Também nos ensinava A gente não tem Que olhar a realidade Como se ela fosse Algo que já está dado De forma fatalista E como se a gente Não tivesse Esse poder de transformação Mas olhar sempre Com um olhar esperançoso E as populações Tradicionais Com certeza Tem muito A nos ensinar Em relação a esses Novos Esses outros olhares Essas outras formas De ver De experienciar De vivenciar o mundo E agora Nós vamos Exibir um vídeo Que vai falar um pouco Sobre essa questão Da luta Dos povos nativos Mas nos Estados Unidos No caso É um vídeo Sobre o Quem vai falar No vídeo É o Aaron Bird Bear Que é cidadão Das nações Mandan Idadza Yarikara E é diretor Do departamento De extensão universitária Responsável Pelas articulações Universidade Povos nativos Na universidade De Wisconsin E Madison Então Vamos ver Esse vídeo Agora Por favor Fernandinho Coloque Meu nome é Aaron Bird Bear I am Mandan Hidatsa And Danai And a citizen Of the Mandan Hidatsa And Iriqara Nation I am the inaugural Tribal Relations Director At the University Of Wisconsin Madison With the expanding Economic And political Power Of Native American Nations In the United States Over 20 universities Now include Tribal Relations Or tribal Liaisons In their University Administrations This growing Part of U.S. Higher Education Reflects A middle Ground Or a time And place Where colonizers Are no longer Able to use Force To get their Way With indigenous Nations Are unable To ignore Indigenous Nations Due to Their power And hence Must engage In a continuous Negotiation With indigenous Nations And peoples Just like The submerging Middle Ground Over the Last 30 Years The general Public Of the United States Remains Uninformed About two Continents In particular Africa And ironically North America A satirical Article About this Reality Was published In 2013 In the Newspaper The Washington Post Under the Headline Weary Professors Give Up Concede That Africa Is a Country The Organizing Principle And goal Of all Settler Colonial Societies Remains Replacement Today In the United States Of America Four Out of Five U.S. Know Little To Nothing About The 574 Federally Recognized American Indian And Alaska Native Nations Who Collectively Speak 169 Different Languages This Is Not A Coincidence It Is The Intended Outcome Of A Settler Colonial Education Model For If One Is Seeking To Replace Something One Usually Does Not Deeply Inform About What Is Being Replaced Or If One Does Such Information Is Often Haphazard Or Inaccurate Fortunately The Conscious Of The Indigenous Nations The United States And The Conscious Cultural Connection To Place Of Indigenous Peoples Proved To Be Barriers Too Great For The United States In Its Failed Attempt To Eradicate All Native American Languages And Cultures From Planet Earth The United States Criminalized All Native American Language And Culture For Almost 100 Years Until The Year 1975 When I Was In Elementary School I Represent The First Generation Of Recovery And Renewal For Indigenous Peoples In The United States Native Americans Strategically Ended Coercive Assimilation Policies By Clearly Showcasing That Indigenous Languages And Cultures Are The Best Assets For The Contemporary Successes Of Indigenous Nations And Peoples In The United States Indigenous Language Is Medicine We Know The U.S. Sub-Education Model Continues Unabated By Its Outcome The 2018 First Nations Development Institute Report Reclaiming Native Truth Found That The Vast Majority Of People In The United States Know Little If Anything About Native Americans Almost Half Of U.S. Noted That What They Were Taught In Schools About Native Americans Was Inaccurate And What The General Public Does Know About Native Americans Is Most Often Based On Questionable Information Spread By Traditional Media Reflecting A To Suspension Boards Suspensions And Expulsions Of Native American Students In California Public Schools Indicated That Native American Students In The Public Schools Of California Suffer Extraordinarily High Suspension And Expulsion Rates Largely Due To Teacher Bias And Systemic Racism Similarly In Wisconsin Native American Students Demonstrate The Greatest Disproportionality Of All Racial And Ethnic Groups For Referral Into Special Education For Behaviorally Related Reasons When I Served As Assistant Dean In The UW Madison School Of Education I Supported Our Teacher Education Programs To Help Pre-Service Teachers Build Their Capacities To Teach The Histories Cultures And Sovereignty Of The 12 Native American Nations Of Wisconsin In Doing So I Witness That Four Out Five Of The Students In Our Teacher Education Programs Knew Little To Nothing About Native Americans These Are Future Teachers 16 School Districts In The State Of Wisconsin Have Significant Native American Student Enrollments And If A Tool Exists For Public Schools To Improve The Educational Outcome Of Native American Students It Can Be Highly Important Considering The Disproportionate Outcomes Native American Students Face In Public Education In Wisconsin And Throughout The United States In Partnership With One Indigenous Nation We Embarked On A Multi-year Indigenous Learning Lab To Address Systemic Disproportionality In One Public High School Where Indigenous Students Comprise 20% Of The School But Receive Over 60% Of Disciplinary Suspensions And Experience The Greatest Disproportionality For Referral To Special Education The Indigenous Learning Lab Involves School Leaders Teachers Indigenous Students And Members Of The Indigenous Community Through This Multi-year Process Learning Lab Members Examine The Current Outcomes Of The School Disciplinary System And Began A Journey To Create A New Disciplinary System That Incorporates The World View And Ways Of Being Of The Indigenous Nations Served By The School Research Now Forwards That Indigenous Language And Culture Are Among The Most Important Assets For Indigenous Educational Success And Well-being The 2007 United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples Article 15 Reminds Us Indigenous Peoples Have The Right To The Dignity And Diversity Of Their Cultures Traditions Histories And Aspirations Which Shall Be Appropriately Reflected In Education And Public Information Indigenous Learning Lab Hopes To Be One Tool To Help Fulfill This Aspirational Goal And In Doing So Disproportionality For Indigenous Students Referral Into Special Education And Disproportionality Of Disciplinary Outcomes May Be Reduced Maka Darach Thank you Bem gente Após Essa Fala Importante Necessária Do Aaron Sobre Suas Reivindicações Sua Luta Contra Esse Modelo De Colonização Escolar Apresentando E Tem Umas Questões Muito Em Comum Conosco Também Aqui No Brasil Eu Gostaria De Chamar Agora Trazer Essa Fala Importante De Uma Pessoa Do Adilson Almeida Foi Nascido E Criado No Quilombo Do Camorim E É Presidente Fundador Atual Diretor Da Associação Cultural E Dos Remanescentes Do Quilombo Do Camorim O Adilson Também É Produtor Cultural E Educador Ambiental Então Adilson Muito Obrigada Pela Sua Presença Aqui Muito Obrigada Mesmo É Uma Honra Para Todos Nós Ter Sua Representação Tão Importante Nosso Curso E Agora Pra mim É um Prazer Imenso Poder Estar Aqui Contribuindo Com Essa Troca De Saberes Acho Que é Isso Já foi Apresentado Meu nome Adilson Almeida Então Eu sou Nascido E criado No Quilombo Do Camorim Ele é O mais Antigo Do Estado Rio De Janeiro Ele é Datado No Documento De 1614 Então Pra A gente Ter Um Pouquinho Assim Dessa Base Eu venho Das tradições Dos primeiros Negros Bantos Escravizados Trazidos Para o Brasil A linhagem Do meu pai São os Bantos Que aqui Permaneceram No Engenho Que é o antigo Engenho Chamado de Antigo Engenho Do Camorim Mas Camorim Ele também Vem Da língua Indígena Os índios Tamoes A gente A chama de Tamoes Tupinambás Então Esse nome Ele é dado Através De um peixe Que é o peixe Robalo Por si Um peixe Nobre E quando os Portugueses Também Vê Chamando Camorim E quando se Cria o engenho Dá o nome De Camorim Ele tem Duas vertentes De nome Camorim Tem Sobre o peixe Robalo E A área Alagada De muito Mosquito O planície De muito Mosquito Então Eu venho De uma Tradição Quilombo Do Camorim Então Passar um pouco Assim Do meu Conhecimento Mas não foi Suadilso Ter direto Esse conhecimento Tudo tem Uma base De tradição Então Os meus Antepassados Que viveram Aqui Então Já tinha Esse meio De preservação Pelo O ambiente Que viviam Então Estou falando Assim Dos fujões Que eu venho Dessa tradição Dos negros Fujões Inclusive Temos uma gruta Que serviu A primeira gruta De refúgio Desde dentro De esse território Então Falar um pouco Desse aprendizado Tradicional Quando a gente fala Dos povos Tradicionais Então Eu quando Criança Eu andava Pelas matas Com a minha avó Acolhendo ervas Medicinais Então eu via Cada erva Ela pedia Uma licença Para coletar Aquele material Então eu fui aprendendo Isso eu tinha Meus sete anos De idade Então eu fui aprendendo Um pouco Desses saberes Com ela E estava sempre Perguntando O porquê E ela pedia Aquela licença Até aí criança Não sabia Muitas coisas Então ela falava Que a cada planta Daquela A cada erva Medicinais Ela tinha um dono A natureza É isso A cada árvore Ela tem um protetor Então se você Vai tirar Um pedaço De uma folha Ou arrancar Uma folha Ou uma muda Se pede a licença Para aquele dono Então Ela coletava Para casa Fazia seus xaropes Vários remédios E colhia Muito Muito alimento Hoje a gente Se fala Das Panks O alimento Não convencional E lá atrás A gente já Colhia também O almeirão Do mato A taioba Caruru E a gente Vai aprendendo Hoje a gente Tem um conhecimento A mais Até Então Quando a gente Vem Dando esses conhecimentos Esses saberes Eu começo Eu vou crescendo Aprendendo Cada vez mais E entender Da natureza Esse ciclo De De Crescimento De cada planta A cada alimento Que ela oferece Então Na vida A gente É como as plantas A gente precisa Seguir esse passo a passo Como é Essas tradições Da floresta Esse ciclo ambiental De seres Que uma planta Ela precisa Morrer Para a outra Nascer Então Cada uma Existe as sementes Também somos Como uma semente Então Eu costumo Colocar Quem ama Cuida Quem ama Cuida Mas é para Todos os sentidos É a vida Conjugal Com a mãe natureza Mãe terra E aí Quando se fala De meio ambiente Meio ambiente Meio que vivemos Então a gente precisa Ter todo esse cuidado Como o mestre Ele Falou Da grande importância E a questão Que precisamos Ter cuidado Com o novo O novo Realmente Eu tenho muito Cuidado com esse novo Muitos se falam De progresso E o progresso Ele vem e destrói Então Dentro do espaço Hoje do quilombo Uma área Que ela é de preservação Histórica e ambiental O próprio território Foi invadido Por uma construtora Então Três hectares Foi Destruído Com árvores nativas Da Mata Atlântica Árvores centenárias Construções antigas Como até do antigo engenho Casas de Trezentos anos Enfim E dentro desse território Quando a gente Começa a entender Sobre a terra E a mãe natureza O que ela nos oferece Da nossa alimentação Saudável Traz para esse presente Então Hoje eu aplico O curso de horta orgânica E alimentação saudável Mas Eu tenho uma metodologia Diferente De Aplicar Esses cursos Dentro da própria comunidade Então Cada Cada grupo Que a gente forma Para aplicar esse curso Então Primeiro a gente mostra O próprio território A gente faz Coleta O solo Variedades De Pigmentos De solo Para mostrar A importância De cada um Inclusive Até o próprio solo De resto de obra Que é com produtos químicos A gente coleta Para fazer A diferença Então Eu acho que assim Quando a gente começa A entender O próprio território Eu começo Buscar um pouco Da minha Origem Do nosso Nossas tradições Do nosso povo Do nosso antepassado Eu comecei a entender Como eles sobreviviam Antigamente Então Eu tinha muito relato Da minha avó Meus Meus tios Antigos Meu próprio pai Então Eu comecei a entender Como era Essa interação Deles Com a mãe natureza E como era o cuidado Com a terra Então Eu comecei a ver Que eles Antes de Tirar qualquer planta Para Se alimentar Ou para Fazer qualquer tipo De remédio Para qualquer doença O cuidado Que tinha Não é só Arrancar E você precisava Plantar Você precisava Dar aquele ciclo De vida E aumentando Aquela população E hoje Eu trabalho Muito com isso Com as chamadas Pankers Então A gente Identifica Aquele alimento Que a natureza Nos oferece Então Para a gente Estar Reproduzindo Tão quanto As ervas medicinais Hoje Eu conheço Um pouco Que a vida É um eterno Aprendizado E a natureza Nos ensina muito Então Eu Um pouco Do conhecimento Que eu tenho Com a minha Adquiri Com a minha avó Minha mãe E meu pai Então hoje Eu trago Um pouco Desse conhecimento Eu Hoje Com 52 Anos Eu nunca Fui a médico Para Qualquer Check-up De saúde Nada Para não dizer Que eu não fui a médico Eu fui duas vezes Para colocar gesso Na perna Por causa de futebol Hoje Eu não jogo Mais futebol Mas Pratico capoeira Então Para estar sempre Com a vida Em movimento Eu tenho um cuidado Com a minha Parte Da minha alimentação Sou bem Regrado a ela Então Hoje eu vivo Com o que a natureza Também Nos oferece Então Quando a gente Começa a ter um pouco Desse conhecimento E aí eu trago Hoje um ponto Que O novo Que chega Aí falando Da pandemia Do Covid-19 Como o planeta Ele para E a gente vê Que A base capitalista Ela aumenta Os valores Praticamente de tudo A gente está vendo aí Um aumento Um em cima do outro E dentro Não só Os povos tradicionais Quilombola Mundígena A periferia Como um todo A gente vê Esse impacto Como está sofrendo Esse impacto E nós aqui dentro Da comunidade Do quilombo do Camorim Que antes da pandemia Ela veio Um forte temporal Que arrasou O RJ Então Tudo se deu Por ali O caos Começou por ali De 2020 Para cá Então Quando a gente Começa a entender Que se faz necessário A gente fazer Pela Pela sociedade Menos favorecida Então a gente entra Numa frente Que a gente já tem Um trabalho social Dentro da própria comunidade A gente começa A agariar Buscar Fazer Chamada Pelas nossas Redes sociais Ajuda A população Para ajudar Aos povos Que realmente Perderam Suas coisas Muitos perderam Casa Outras vidas E a gente Começa a captar Esses insumos Para ajudar Tanto roupas Alimentos E quando Entra A pandemia Aí eu vi A necessidade De ajudar Realmente A mais ainda A nossa comunidade Que Ontem foram Perdendo empregos Então Muitas pessoas Começaram a adoecer Psicologicamente E a gente começou A Focar Dentro da nossa Comunidade E o entorno Porque não adianta Só a gente Estar e Iniciar um trabalho Só dentro Da nossa comunidade Eu não tenho que olhar Só para dentro Da minha comunidade Eu tenho que olhar Para um todo A quem precisa Então a gente começou A atender Toda a comunidade Um total De 800 Sextas básicas No período de pandemia Onde foi o foco Eu não parei De trabalhar Nas ruas Buscando Sextas básicas Em vários Bairros Para ajudar A comunidade E se cuidando Porque eu precisava Me cuidar Para cuidar Dos meus Como um todo Então A gente Inicializou Esse trabalho Ajudando com Sextas básicas E também O que a gente Já tinha De plantações Dentro da comunidade A gente começou Também A dar esse auxílio E trazer Mais ainda A comunidade Para inserir Dentro desses Projetos Então você Plantar o seu próprio Alimento Então começamos Como a gente já tem Mas estava com Um grupo bem reduzido Desse trabalho Da horta comunitária Que nós temos aqui Mas quando veio A pandemia A gente começou A trazer mais A população Então O que já tinha Plantado Então eles começaram A gente distribuindo Fazendo aquelas Sacolas de orgânico Para eles Inclusive de cenoura Alface Tomate Dentre outros Frutas A gente tem Uma banana orgânica Aqui Com sabor Totalmente Diferente Do que se compra Em mercado Os sacolões Isso a gente foi Ajudando Cada vez mais A comunidade Então Quando atravessa Um pouco De um ano Para o outro Esse ano A gente reduziu Um pouco A questão De captar Sexta básica Hoje a gente Só tem De 280 Família a mês Mas sim Com as hortas As hortaliças Frutas Então a gente Mantém ainda A comunidade Em si Então a questão Nossa A gente vem Trazendo um pouco Desse resgate Da alimentação Saudável O que é O alimentação Saudável Como é Você cuidar Da mãe terra Porque se você Não ama Você não cuida A gente vê muito Isso por aí Então eu preciso Entender Esse ciclo Porque eu não Preciso só ter Esse amor E apegar A bens materiais Ou posso Como a fala Do professor Aquela questão Do pertencimento Eu tenho que ser feliz Aí para me ser feliz Eu tenho que estar Com uma outra pessoa Por que não? Eu primeiro Tenho que me amar Ser feliz Cuidando da natureza Cuidando da mãe terra Se tem uma área degradada Eu plantar Nós temos aqui Uma Uma agrofloresta Então O quilombo do Camorim Hoje ele virou Uma referência Para trabalhos E formações Para todas as Todas as áreas Profissionais O quilombo do Camorim Hoje virou Um sítio arqueológico Essa área de Proteção histórica E ambiental A Silvia Peixoto É uma arqueóloga Então ela fazendo O doutorado dela Então quando ela me procura Para fazer um trabalho De pesquisa E começo a mostrar ela A importância que tem De artefatos ali Que precisava realmente Ser estudados Então assim Foi Para a gente Um tapé Fundamental Hoje para a gente Ter uma área Realmente Preservada Historicamente E registrada Pelo Instituto de Patrimônio O IPHAN Patrimônio Histórico Então hoje é um sítio Arqueológico também A gente tem hoje No Museu Nacional Umas 15 mil peças Muitas delas montadas Já Presta aí agora Para o centro De visitações Assim que o museu Ele voltar A visitações E receber esses materiais Então ele vai estar exposto Dentro de Cerâmicas africanas Caximbo indígenas Até faianças portuguesas Também Que são as louças nobres Trazidas para o Brasil Junto com os portugueses Nós temos Muitas peças montadas Então quando a gente Fala de uma integração De um cuidado O cuidado Tem que ser como um todo Eu posso Citar para vocês aqui Eu com 52 anos Eu tenho 37 mil Árvores Plantadas Dentro do nosso território Isso a gente Registrado Eu tenho mais Porque dentro do próprio território Onde Tem uma área Que foi degradada Por essa construtora A gente Vem replantando Fazendo um Reclorestamento Então eu chamo A área da reconstrução O que foi destruído Nós estamos Reconstruindo Através de mudas Nativas da Mata Atlântica Como o Pau Brasil O IP A Cibipiruna Pau Ferro Dentre outras E aí a gente Plantando Tanto com as frutíferas Também nativas E a gente Vem aí Fazendo Todo esse trabalho No mesmo território Que a gente tem Nossos canteiros De horta Nós estamos plantando E esse trabalho Não se dá só Com as crianças Ou adultos Da comunidade Nós temos Um trabalho desse Com as escolas Da rede pública Estadual e municipal Todo o entorno Aqui do quilombo Inclusive até a escola Da Baixada Fluminense A gente também Traz para dentro Da comunidade Que a gente sempre fala Que é um dia de vivência Um dia que A gente fala Da história E a importância Do território Então a gente faz Um passeio guiado Histórico Onde a gente fala Da arqueologia Apresenta a área Da escavação Que hoje é o museu Ao ar livre E todo o território E o Tern A gente realiza Com um plantio De mudas Nativa E para fechar A gente com uma oficina Uma roda de jongo E capoeira Então a gente tem Esse trabalho Com as escolas Temos um trabalho Aqui também Com o Ed Que é a educação infantil A gente tem O letramento racial Onde a gente tem Uma dinâmica De passar esse contexto Para as crianças Na verdade Quem participa Desse contexto É de um ano e meio A cinco Porque ela é Adversário De zero A cinco Então tem todo Esse cuidado Toda essa logística E metodologias De trabalho Então estamos Levando também Para as escolas A questão Dos orgânicos Os canteiros Do arco orgânico Que é a alimentação Saudável Então o que a gente planta A gente sempre deixa A coleta As sementes Também Que a gente chama De semente crioula Para ter uma semente Pura Uma semente Sem nenhum tipo De agrotóxico Do que a gente compra Aí Então elas Não são 100% Mas essas Que são 80% Pura A gente vai Transformar ela De 100% Porque a gente Vai botar ela Para germinar Vamos colher Sim Para alimentação Algumas mudas E algumas nós deixamos Ela envelhecer Onde ela dá as flores E das flores Ela transforma Nas sementes Então a gente coleta É o período De coletagem E aí a gente vai Sempre floresferando Sempre uma Uma semente Uma alimentação Daquilo que foi germinado Dentro da hortaliça Ela é totalmente pura Sem nenhum Sem nenhum Fínculo Com esse agrotóxico Então acho que Um pouco Daquilo que a gente Aprende E traz Para Nossa sociedade Quando a gente Aplica curso Não é só Ele dentro Da comunidade Então Nós temos Pessoas Alunos da Zona Sul Zona Norte O todo Da Zona Oeste Então Quando eu vejo Assim A importância De cuidar Quando eu falo Quem ama Cuida Então em todos Os sentidos Então eu amo Eu cuido Da mãe natureza Porque ela cuida De mim Em todos os sentidos Como Meu alimento A minha medicação Se eu precisar Para qualquer Qualquer coisa Ontem Eu peguei a chuva Dentro de trabalho Essas coisas Então comecei A ter uma Irritação Na garganta Peguei as folhinhas De trançagem Fiz um chazinho Hoje eu estou Outro Então Basta isso Conhecer Entender Entender E plurisferar Esse cuidado E plurisferar Passar Adiante Esse conhecimento Então acho que Isso é É importantíssimo Importantíssimo Assim Eu vejo Esse cuidado Com a saúde Então Eu aprendi Assim O cuidar Da mãe natureza Se precisar Cuidar dela Porque você cuida Ela cuida de você Eu trabalho Hoje Na Instituto do Ambiente Em INEA Então Eu trabalho Com Resgate De animais silvestres Também Sou um educador Ambiental Esses animais Quando é ferido Por atropelamento Ou Aparece na casa Os moradores Nos chamam Ligam A gente vai lá Para poder resgatar São serpentes Também Então Hoje me chamam Aqui De Conversador De animais Quando o animal Está estressado E quando eu chego Para fazer a captura Eu É difícil Eu usar O material De A gente chama De EPI Na verdade Serpente Conversa com elas Fica uma calminha E eu manuseio Ela na mão Mas tudo tem que ter Um cuidado Um preparo E mesmo assim Pode Sofrer um acidente Mas assim Que eu falo Que eu tenho esse cuidado Com esses animais Como eles têm comigo Então Esse Esse carinho De troca Ele é mútuo O que eu cuido Da natureza Ela cuida de mim Muito mais Ela cuida de mim Do que Na verdade Eu cuido dela Então Eu tenho esse cuidado De passar Para a comunidade A separação Do seu lixo O espaço Que nós temos Dentro do quilombo A gente tem uma composteira Tanto de orgânico Enfim A gente vai ali Trabalhando Todo esse contexto De separações De lixo Que realmente Só vai para o lixo Que não se aproveita Um trabalho De reciclagem A gente tem esse trabalho De você reciclar O papete O jornal Então você transforma Então desse momento Que você começa A ensinar Essa transformação Desse lixo Que ela pode te trazer Um retorno financeiro Então a gente traz Essa sustentabilidade Da comunidade E hoje nós estamos Fazendo um trabalho De um plantio Em massa Com a comunidade Então até para eles Também estar Mais para frente Estar vendendo O seu próprio Produto orgânico Então não só se alimentar Mas também ter Sua renda Através Do alimento A Dilson Mais uns dois minutinhos Para a gente ir terminando Me desculpa Está tão potente A sua fala Mas é que a gente tem Outros dois convidados ainda E depois vamos Para o debate Aí você volta A falar um pouquinho mais Então assim Acho que a palavra Ubuntu Acho que é isso Que nos remete muito Eu sou porque nós somos E acho que é isso O cuidado A gente precisa cuidar Como um todo Eu preciso me cuidar Para cuidar dos meus Então acho que esse cuidado Com a mãe terra A natureza Ele acho que esse direito É de todos A gente precisa cuidar Senão a gente acaba perdendo Enfim O circuito hídrico Floresta Nossos animais Enfim O amar para preservar A Dilson Muito obrigada Gratidão a você Muita gratidão Pelas suas falas Tão potentes E tão fortes Desse respeito Pela natureza Respeito Pelos outros seres vivos É isso É aprender com eles Aprender Observando O seu modo De viver Nesse mundo Que é diferente Do nosso modo De viver Mas aprender Com eles Da mesma maneira Que a gente Também está aprendendo A viver Outros Que viveram Antes de nós Mostraram isso Para a gente E as religiões De matrizes africanas Também falam isso Para a gente Da importância Dos ancestrais Da importância Desse contato Com essa Espiritualidade Dos nossos ancestrais Então nesse sentido Eu vou chamar agora Para conversar um pouquinho Sobre isso O nosso querido Fábio Heleno Que é ministro Do culto religioso Pai Fábio De homogian Babá Afunkele Adifá Obone Sacerdote Brasil-Nigéria Desculpa se eu falei Alguma coisa errada Fábio É Babalurixá Babalaô E mestre Do nosso programa Que eu tenho Muito orgulho De ensino Em biociências E saúde Recém-mestre No ano passado E eu quero te agradecer Muitíssimo Por falar Para a gente Hoje Sobre educação Em saúde Educação ambiental Sobre saúde E ambiente Na sua comunidade Religiosa Na comunidade Que você representa Dos povos de terreiros Dos povos de terreiros Aqui representando Todos os povos tradicionais Todos os povos de terreiros Muito obrigada Fábio Por ter aceito Esse desafio Obrigada Mais uma vez Perdão Estão me ouvindo agora? Ah Boa tarde Aboruboyê Eu que agradeço O carinho Desse bate-papo Maravilhoso É uma grande responsabilidade Para mim Que Me sinto ainda Um iniciado São 31 anos Mas eu me sinto A cada dia mais Aprendendo Com os meus Com A minha população Eu vou falar um pouquinho Só um trechinho Da minha história Para vocês entenderem Eu vi de uma família Muito católica Ortodoxa E que não aceitava A minha religião Não aceitava A minha espiritualidade Aos 14 anos Eu tive o desenvolvimento espiritual E tive que levá-lo Até os 18 Atingindo a maioridade No segredo Resistindo Começando uma resistência Comigo mesmo Dentro da minha família Desde os 14 anos Aos 18 Porque a minha família Não aceitava A minha religiosidade A minha religião E falando de ancestrais A gente não escolhe Ser do Orixá A gente não escolhe Ser de matrizes africanas Sejam ela qual for Nós é que somos escolhidos A gente costuma sempre dizer Que Nós é que somos escolhidos Por essa energia Tão maravilhosa Que nos cercam todos os dias A água que bebemos O ar que respiramos A terra Ao qual estamos pisando E dela vem tudo Chamando de Yaonilé Que produz tudo Senhora da terra Senhora mãe E nesse interregno de tempo Eu encontrei Também fui escolhido Pela segunda vez Para passar Uma nova fase Da minha vida Que eu fui escolhido Com o Praifá E me iniciei Praifá Já tem 10 anos E a era de Fá Nos conta Nos diz Que nós estamos A 10.063 anos Nós não estamos Em 2021 É muito engraçado Que Os apontamentos Sobre a religião De matrizes africanas Elas sempre foram Muito contundentes No Brasil E no mundo Por conta Do racismo Por conta Do preconceito Por conta Do próprio culto Ao qual É uma outra Língua É uma outra Linhagem Mas que ela está Tão presente Em todos os ritos E na farmacologia Também muito presente Por conta Do zeuê Por conta Das folhas sagradas Das issabas E a gente não pode Falar de saúde De terreiro Se não falar De ossã Que é o nosso Orixá O nosso patrono Dono das folhas É o nosso médico Que através dele Nós temos o suprimento Para nos mantermos Tanto com saúde Enquanto com vida O zeuê funfum Ou seja O sangue O zeuê funfum O sangue branco Daquela folha Daquela determinada árvore Ao qual até o O colega A Dilson Do quilombola Falou muito bem Do respeito A você pegar Uma erva Para você poder Manipulá-la E esse respeito A gente tem muito Porque cada folha Existe um patrono O sangue Detém todo É o patrono De todos Mas cada folha Tem um pertencimento De um orixá Ou de uma divindade E para que você Possa manipular Essa folha Existe adorar Existe reza Existe permissão Existe o jogo De ifá Que nos diz Se podemos ou não Manipular aquela erva Aquela erva Para determinada pessoa Para determinada liturgia Não se pode tirar Uma erva Uma folha sequer Daquela árvore Porque todas são sagradas Chamadas atinsais Se não tivermos A licença Determinante Do orixá E essa mesma Essa mesma erva Que São milhares E centenas Elas nos salvam muito Através de berberás Através de chás Através de um A parte energética Como ela Que nada Como ela Macerada Para banhos energéticos Eu costumo dizer Que passe Cura Passe também É remédio Ainda mais Com o panteão Voltado Para as ervas Sagradas Obviamente Que todo Neófito Que entra Para a nossa Comunidade Qualquer pessoa Que tem algum Problema de saúde Ela continua Se cuidando Com o médico Ela continua Se cuidando Na parte medicinal Na parte alopática Mas eu tenho Casos Inclusive Aqui no meu Templo De pessoas Que chegaram Com algum Tipo de Enfermidade E que no Interregno Do tratamento Uns mais Curtos Outros Mais longos Se curaram Por conta Das ervas Sagradas Da boa Administração Das ervas Sagradas Hoje Inclusive Eu tenho Os dois médicos Que frequentam A minha casa São do meu Templo E que me Conheceram Através De uma Cliente Ao qual Ela chegou Para ir Dizendo Doutor Eu quero Fazer o exame Que eu tenho Certeza Que eu estou Bem E realmente A enfermidade Tinha desaparecido E assim Foi muito bacana A gente poder Propiciar Porque eu Costumo dizer Nós Não somos Nada Eu sou apenas O veículo Dessa comunicação Quem diz É a divindade É essa Comunicação Maior É uma leitura Que se faz E ela é Individualizada Porque cada um É um ser Até tratar De todos E trazendo Equilíbrio Para cada um Aí sim A coletividade Começa Depois que Todos estão Tratados Individualmente Aí sim A gente pode Começar a Trabalhar No coletivo E esse Coletivo Ele é Maravilhoso Porque ele Ajuda Ele empodera Eu tenho Um trabalho Na minha Casa Que a gente Costuma Bem Na pandemia Houve muito Processo De problemas Financeiros De membros Amigos De membros A própria Comunidade Então nós Nos cotizamos E doamos Sexta Básica Mas fizemos Melhor Impulsamos De trabalho Procuramos Atividades Que a pessoa Possa Usufruir Daquele seu Trabalho De ter a sua Dignidade Financeira Para que não Precise voltar Sempre Naquele mesmo Fator Inclusive Nosso Templo Ele é registrado E temos Uma parceria Com o Senac Rio Ao qual Todos os cursos Inclusive Graduação E pós São 100% Gratuitos A todos Os membros Da casa Da comunidade Então isso Faz com que O ser humano Também possa Adquirir Maiores Conhecimentos Técnicos E divida Também O empoderamento Para que a Resistência Dentro da própria Religiosidade Da sua vida Possa reverberar Em melhores Momentos Em melhores Dignidades De vida Da sua casa Etc Desculpa Todo o templo Sagrado Principalmente Na Nigéria Ele possui Um vasto Panteão De árvores Sagradas E essas Árvores Elas São frutos Dos frutos Milenares E é tão Interessante Que A ancestralidade O conhecimento Dos anciãos Que vem passando Para a gente De pai Para filho E assim Até chegar Nos mais novinhos Ele é formidável Porque Constitui Para todo mundo Uma grande Força Na sua essência Existe um Itan Ifá Que diz Kossi ue Kossi orixá Aonde não tem Folha Não tem orixá De tão Puro Que é Essa essência Tudo É a base De folha E toda Folha Existe Uma coisa Muito bonita Que é uma tradição Na Nigéria Aliás Todo ser Vivo Tem alma A folha Tem alma O animal Tem alma Por isso Nós temos que respeitar A todos Inclusive Uma formiga Porque Todos eles Existe Uma energia Todos eles Existem Um Ser Mágico E divino Que toma Conta daquele ser E que tem um período Para que ele fique Na terra Como nós também Uma passagem Até Nós voltarmos Para o Ebe Orum O nosso dual Está na terra Acredita-se Dentro da tradição Yorubá Que nós temos Dois nós Um ficamos lá No Ebe Orum E depois a gente Volta para esse resgate No Ebe Orum Aqui é Seria uma passagem De uma purificação Energética Ao qual A saúde É o fator Primordial Da prosperidade A saúde Para o panteão Da tradição Yorubá Não é o ouro Não é a riqueza Não é o templo De diamante De marfim Isso é importante Isso até existe Mas o mais importante Para eles Da prosperidade Na terra Chama-se saúde É uma saúde Física Mental E espiritual Que é tratada Pelo panteão Voltando um pouquinho Para o Brasil Hoje eu fui falado Pelo professor Mauro Muito bem falado Sobre resistência E a nossa Tradição Ela é muito Perseguida Vocês sabem Muito bem disso E muito Perseguida também Dentro da cidade Do Rio de Janeiro Do estado Do Rio de Janeiro Por tantas Perseguições Que aqui se assolam Nomes indevidos Acham que Trabalhamos com satanismo Isso não existe Para a gente Enfim Mas essa resistência Ela é possível Porque nós temos A força A força do Orixá Isso é inabalável É indelével É inquebrantável Todo povo de terreiro Todo sacerdote Ou sacerdotisa Vocês podem perceber São inquebrantáveis Desceu aqui Subiu amanhã Essa é a força A nossa força Não está Só nos nossos olhos Nossos ouvidos Que é muito importante E está no nosso emi Que é a fala A nossa alma Esse emi Que emana Que através Do nó de cola Que é um fruto Sagrado Chamado obi Que dá força Para o nosso ori Que através Desse obi Ou olobori Como se fala Que é uma celebração De fortificação Para a cabeça É o que nos emana É o que nos purifica É o que nos dá força É muito vastos assuntos São complexos Às vezes também Só quem vive Numa comunidade de terreiro Pode perceber O quão escatológico As sapiências Hoje estou falando Um pouquinho de folha Porque a gente fala De saúde Mas nós temos Muitos itães Milhares de mitologias Dentro do nosso panteão E é muito sagrado Tudo isso Porque tudo que a gente usa Dentro de um terreiro De matrizes africanas A gente recebe Da natureza Mas devolve Para a natureza Com todo o respeito Para Iá Onilé A natureza Ela é tão Perfeita Todos nós sabemos disso Porque até Para você manipular Alguma coisa dela E ter Causa própria E ter O biodu A orirerê A prosperidade A alegria Seja ela qual for Porque passa Por você Mas volta Para a terra Então a gente tem A sensibilidade E o respeito De emanar Dessa terra E devolver Para ela Com o mesmo respeito Assim como Nós vamos Na cachoeira Quando a gente vai Para a praia Não poluir Não levar Coisas que fiquem lá Que degradam O meio ambiente Então Tudo é uma consciência Essa consciência Obviamente Há 100 anos atrás Há 200 anos atrás Não era a mesma Muita coisa mudou Mas que Sempre com esse sagrado E sempre com esse intuito De trazer da natureza E devolver Para a mesma E ensinando Desde os mais velhos Aos mais novos Da mesma forma Pela tradição E pelo respeito A essa mãe terra Chamada Iá Onilé A terra Para a gente Não é paterna Ela é materna Ela é mãe É Holocum Que é As águas do mar Também É Iá Holocum É mãe Alguns rios Também são fêmeas Outros Por alguma passagem Dele São masculinos Mas a presença Uterina A maternidade É muito presente No panteão afro As Iapetebis As Ialaos São muito respeitadas Porque elas Trazem Uma nova alma Ao mundo Ela traz Um ser E as plantas Também trazem Essa nova alma Ao mundo Os animais Trazem Essa nova alma Ao mundo A riqueza Do poder Feminino Que a gente fala Muito de O homocum Que é o símbolo Da fertilidade É maravilhoso Ela traz pra gente Esse poder de encanto De dizer Que a gente Entra pela vida Sai pra ela E volta pra ela também Eu acho que isso É o que a gente Pode falar um pouquinho Hoje Sobre o Eurichá Muito lindo O nosso carinho E trazer Esse povo Maravilhoso Pra gente Independente de gênero Etnia Raça Ou cor São todos Muito bem-vindos Porque não existe Preconceito Dentro daquilo Que não tem conceito Em amor Em sentimento Não existe A água Ela banha A erva O peixe O Ejé O Ejá O homem O boró A iabá O homem e a mulher A todos A água A água É vida E a vida Da minha nação Que sou um homem De Kittiefan E essa vida Ela é consubstancial Está no nosso corpo Está na atmosfera Quando a gente Vai pro Eberon Que a nossa A nossa matéria Ela se consome Ela também vira água E a água É vida Que vai molhar As pessoas Que vai molhar Os nossos As nossas fazendas Os nossos odós As nossas montanhas Os nossos ocóis As nossas florestas E é isso Ai, Fábio Você me emocionou Eu estou aqui emocionada Sua bênção E muito obrigada Pela sua bênção E muito obrigada Pelos seus ensinamentos Pela sua fala Tão potente Tão maravilhosa Que minha mãe lhe abençoe E abençoe a todos vocês Que a nossa mãe terra Nos abençoe E nos traga fartura Ai, gente É com essa fala Achei Com essa fala potente Do Fábio Eu quero convidar Uma pessoa Que vai fazer Esse arremate Sabe? Aquela pessoa Que vai falar Da experiência Que o Geassur tem Com todos esses Povos tradicionais Com a experiência Desse nosso Nosso grupo Co-irmão Que é o Geassur Com as comunidades Tradicionais E essa vivência Então eu queria chamar Para fazer uma fala Final De arremate Com todas essas Essas falas Essas palestras Uma fala De um grande pesquisador Um colega Um co-irmão Um companheiro Que é o Leonardo Vilela Castro Muito obrigada Leonardo Por estar aqui Representando o Geassur Eu estou emocionada Eu acho que você também Com toda essa potência Com toda essa potência Que nós tivemos hoje aqui Né? Dessas falas maravilhosas E aí vai ser difícil Fazer essa junção Mas eu acredito em você Né? Você vai fazer Isso em 10 minutinhos Para a gente poder Usufruir do debate Muito obrigada, Léo Não, imagina Eu concordo com você Que a tarefa É difícil É É muito difícil Porque Na verdade O Geassur Nasceu Com essa visão E se colocando Nessa missão De Não só Lutar Por uma decolonialidade Digamos assim Né? Mas fazer isso Através também Da Não só Valorização não Mas num diálogo Intenso E buscando As ancestralidades Que na verdade Nunca nos deixaram Né? Eu estive pensando Muito nisso Nesses dois dias Na ancestralidade Que nos habita Na verdade Né? Nós somos A moradia Dos nossos ancestrais E dessa sabedoria toda Que o Fábio E o Adilson E o Mauro Também trouxeram Aqui, né? O problema É que A nossa A nossa Formação De caráter Ocidental E etnocêntrico E eurocêntrico, né? Ela Vai cuidando Justamente De nos afastar Desse centro E dessa E dessa Conexão Ancestral, né? Mas Na verdade Quando a gente consegue Começar A se libertar Disso A gente vai vendo O quanto Que a gente é banhado Por essa Ancestralidade toda Né? Por essas Ancestralidades Porque não dá Para falar em uma Né? Nós temos Várias tradições Aqui representadas E além Delas Outras Que Que não couberam Aqui, né? Porque são tantas São muitas E o Geassur Procurou fazer Recuperar E dialogar Com essas Ancestralidades Desde Dos primeiros Diálogos Com Com o povo Guarani, né? De onde vem Quer dizer O Celso Sempre trabalhou Com eles Muito antes Da fundação Do Geassur Né? Então ele já Traz isso Na própria Concepção E no próprio Nome Do grupo De pesquisa, né? Que se Preocupa Com esse Diálogo Como eu digo E insisto Né? Com os A enormidade De povos Representados Em Abiyala Né? Nesse pedaço Do mundo Que é Denominado Ocidentalmente Europeamente Como América Latina Mas que é um nome Que eu não Que eu não Reconheço Enquanto É a força Que nos representa, né? E o O grupo De pesquisa Inclusive Tem se debruçado Sobre Sobre essa Questão Né? Como Nos representar Melhor Como representar Melhor Toda essa Ancestralidade Todas essas Essas Perspectivas De 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 fazer Com que A formação Dos sujeitos Já traga Desde o seu Início Né? O diálogo Potente E necessário Com É Essas Formações Originais Né? Então Sandra Benítez Já foi É Uma Parceira Nossa Que Representa Muito Dessa Dessa Ancestralidade O Luiz Cufino Também Alessandra Nizinga Que fez Um trabalho Fundamental Nesse Sentido Né? E que Abriu Portas Por exemplo Para Que Alunas De Graduação Hoje Se sintam Encorajadas A falar Das suas Experiências Como Membros De Povos De Terreiro Né? Então Isso É Fundamental Porque Você Está Dentro Da Academia Abrindo Espaço Para Isso Né? Para Que Os Sujeitos Não Se Sintam Perseguidos Ou Pelo Pelo Menos Inibidos Na Sua Na Sua Espiritualidade E na Sua Colocação Enquanto Alguém Que está Buscando Uma Forma De Entender O Mundo Que é Outra E Fica Muito Claro Na fala Dos Colegas Principalmente Do Adilson E do Fábio Essa Compreensão Tão Mais Generosa E Possível De Respeito Né? E De Vermos De Nos Vermos Não Como Senhores Do Mundo Mas Como Um Elemento A mais Que está No Mundo Que tem Tanta Importância Quanto Qualquer Outro Né? Estamos Em pé De Igualdade Com As Formigas As Plantas Né? O Fábio Falou Belíssimamente Sobre Isso E É Muito Disso Que o Geassur Vem Procurando Não Só Resgatar Mas Incensar Enquanto Um Saber Que a Academia Tem Que Também Aprender A Dialogar A Valorizar E A Respeitar Fundamentalmente Né? Nós Somos Academicamente Herdeiros De um Eurocentrismo É Muito Forte Né? Então É A Trilha Desse Caminho Né? A Trilha Escolhida Pelo Geassur É Uma Trilha Cheia De Intempéries Mas É Uma Trilha Que Nos Possibilita Por Exemplo Momentos Como Esse Né? De Uma Intensidade E De Uma De Um Avanço Numa Outra Compreensão Do Mundo Que É Fundamental Para Que A Gente Possa Se Colocar De Outra Maneira Numa Perspectiva De E Hoje De Sobrevivência Porque O que Está Em Jogo Nesse Nesse Diálogo Entre Essas Diversas Tradições Incluindo A Ocidental É Que A Tradição Ocidental Está Nos Levando Para Um Buraco Sem Fundo Digamos Assim Está Levando O Mundo Ao Final De Si Mesmo E Nós Não Queremos Isso Os Seres Humanos Conscientes Do Seu Papel No Mundo Não Querem Isso Mas Como Se Fortalecer Para Enfrentar Isso De Maneira Muito Profunda Tanto Pessoal Quanto Coletivamente Fundamentalmente De Forma Coletiva Porque Individualmente A gente Consegue Dar Alguns Passos Mas É No Coletivo Que A gente Consegue Os Avanços Efetivos Então O que O Geassur Vem Tentando Fazer É Recuperar Essas 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 Tradições Dialogar Intensamente Fazer Dessas Tradições O Seu Modus Operandi A sua Forma De Entender O Mundo E Poder Atuar Sobre Ele Nós Já Tivemos Assim Orientando Que Foram Buscar Em Tribos Guarani Conhecendo Guarani Estudando Guarani Foram Mergulhar Nesse Conhecimento Para Trazer E Dialogar Com Academia Então Isso É Fundamental Quando Você Consegue Reverter Uma Hierarquia Que é Absolutamente Artificial E Colocar Todos Esses Saberes Em Diálogo Num Diálogo Que É Capaz De Criar As Alianças Necessárias Para Que A Humanidade Sobreviva Porque Esse É O Nosso Papel No Mundo Hoje Um Papel Fundamental Que É Buscar A Sobrevivência Da Pachamama Da Nossa Grande Astronave Digamos Assim Então Eu Estou Meio Emocionado Com Tudo Isso Que Aconteceu Aqui Não Sei Se Consegui Fazer Uma Síntese Do Que O Grupo De Pesquisa Vem Realizando Acho Que Ele Está Realizando Cada Vez Mais Nesse Sentido A Prova Disso É Esse Evento Aqui Por Exemplo É Uma Das Evidências Mais Fortes Mas A Gente Já Teve Cursos De Extensão Com A Presença De Vários Líderes De Comunidades Originais A Gente Divulga Isso Dentro Da Universidade E Procura Fazer Com Que Cada Vez Um Número Maior De Sujeitos Possa No Mínimo Criar Um Diálogo Respeituoso Um Diálogo Entre Iguais Como Como Diria Paulo Freire Que É Um Dos Nossos Mentores Não Existe Hierarquia Entre Saberes E Esse Diálogo É O Que Nos Potencializa A Seguirmos Adiante Um Diálogo Entre Iguais Um Diálogo Respeitoso E Também O Seguinte Uma Busca Em Cada Um De Nós Dessa Ancestralidade Desses Princípios Defensores De Uma Outra Forma De Ser No Mundo Então Não É Apenas Um Grupo De Pesquisa Para Ganhar Pontos No Lattes É Algo Muito Mais Do Que Isso É Algo Que Busca Uma Uma É Um Grupo Que Busca Um Diálogo Fraterno É Sem Hierarquia E Em Busca De Uma Defesa De Uma Outra Humanidade Uma Unidade Que Seja Defensora De Si Mesmo Do Mundo E Da Felicidade Geral Então É Isso Eu Queria Agradecer Muito Dizer Que Eu Fui Um Pego De Surpresa Pelo Celso Com Esse Pedido Para Fazer Essa Síntese Essa Pequena Apresentação Do Grupo E Que Fiquei Bastante Desconcertado No Meio Dessas Falas Todas Porque Eu Me Senti Um Pouco Assim Porque Eu Não Tenho Essa Experiência Toda Então Eu Fico A Minha Experiência É Paulo Freiriana Em Sala De Aula De Uma Maneira Muito Ocidentalizada De Onde Eu Venho Mas Eu Acho Que Há Um Respeito Muito Grande Na Escuta Desses Povos Também Somos Aprendentes Ao longo Da Vida Leonardo Sem Dúvida Sem Dúvida E Uma Das Coisas Que Eu Aprendi Num Diálogo Com Sandra Benítez E Outros Líderes De Curambolas E Tal É Justamente Esse Respeito Que Muitas Vezes Na Academia A gente Não Encontra Mas Que Entre Eles É Algo Dado É Algo Dado Porque Isso Está Isso Faz Parte Da Constituição Desses Sujeitos E Esse Foi Um Dos Grandes Aprendizados Que Eu Fiz Dentro desse Grupo Muito Obrigado Eu Eu Queria Agradecer Muito Essa Oportunidade Acho Que Eu Espero Que Tenha Conseguido Representar O Geassur Nessa Nessa Oportunidade Aqui Eu Eu Vi Que O Clementino Está Aqui Também Que É Um Grande Inspirador Nesse Sentido Com Que Ele Traz Da Sua Experiência De Terreiro Também Enfim Então É Isso Muito Obrigado Clélia Muito Obrigado Rayane Fernanda Aos Colegas Que Tiveram Aqui Na Mesa Antes O Adilson O Mauro Guimarães O Fábio Que me antecedeu Enfim Falas Que Com certeza Vão Ser Fundamentais Para O Aprofundamento Do Geassur Nesse Caminho Que Ele Vem Trilhando Tá Bem Um Grande Abraço Para Vocês Obrigada Você Leonardo Por Esse Fechamento Brilhante Você Foi Conciso Sintético Nos Dez Minutos Muito Obrigada E Profundo Porque Apresentou A ideia Do Geassur Nessa Trajetória Nessa Vivência Muito Obrigada A Rayane Agora tem Alguns Recadinhos Enquanto A gente Bebe Uma Água Porque Daqui A pouco Nós Teremos O Nosso Debate Vamos Lá Rayane Bom Alguns Recadinhos Então Gente Dois Recados Só Então Os Seminários De Experiência Comunitárias Itinerantes De Nossa América Vai Ser Uma Live De Transmissão Que vai Acontecer Das Dezesseis Às Dezenove Horas No Canal Do Geassur Então Para Vocês Ficarem Ligados E ligadas Nisso É Só um Minutinho O dia Que estava Errado No Banner Dia 14 De Outubro Vai Ser Dia 14 Quinta Feira Da 14 E É Uma Atividade Complementar A Essa Aqui Está Lá Na Atividades Complementares Quando Vocês Abrem Lá Nosso Ava No Campus Virtual Está Lá Nas Atividades Complementares Esse Seminário De Experiência Imperdível Gente Dia 14 16 A 19 Aqui No Canal Do Youtube Do Geassur Obrigada Desculpa De interromper Mas E a aula Da Semana Que Vem Vai Começar Uma E meia Da Tarde Tá Então Não Vai Ser 16 Vai Terminar 16 Vai Começar Uma E E Vai Até 16 Horas Por Conta Do Fuso Horário Do Nosso Então A gente Teve Que Fazer Esse Ajuste Então Só Para Vocês Também Ficarem Atentos A Isso A Partir De Uma E Depois Para Os Convidados Sintam Se A Vontade Para Responder Também Se Quiserem Complementar A Fala Bom Mas Voltado Aqui A Gabi Faz Uma Pergunta Para o Adilson Perguntando Adilson Como a Relação De Vocês Com o Parque Da Pedra Branca Há Muitas Restrições E A Rosana De Jesus Também Pergunta O Quilombo Do Camorim É Reconhecido Titulado Quantos Hectares Ele Possuir Então Vamos Para Primeira Pergunta Então Hoje A gente Tem Uma Relação Bem Amigável Com o Parque Estadual Mas Da Pedra Branca Porque No Início Eu sempre Gosto De Colocar Botar Essa Fala Desde O Início Da Lei De Criação Estadual Que Ela Vem De 1974 Então Essa Lei Uma Lei Que Ela Vem Ela É Criada Uma Lei De Proteção Permanente Mas Quando Se Cria Essa Lei Na Verdade Não Faz Essa Lei Botando Alguma Cáusula Dos Moradores Tradicionais Que Já Morava Dentro Desse Maciço Porque Hoje Ele Tem A Questão Do Limite Do Ecolimite Do Parque São 100 Métros Acima Do Nível Do Mar Então Dentro Do Próprio Maciço Como Acho Que Ela Deve Conhecer Tem O Açude Do Camorim A Comunidade Tradicional Em si Ela Era Dentro Próximo Do Açude Ou Seja Lá Por Trás Inclusive Tem Alicerce A Lantações De Café Da É Enfim Então Quando Se Cria Essa Lei Essa Lei Ela Não Vem Também Dando Dando Um Direito De Proteção A Esses Povos Que Eu Falo Dos Meus Antepassados Tataravós Avós Então Eles Tinha Os Povos Como Invasores Então Muitos Deles Na Então Tinha A Questão Da Remoção Então Muitos Acabaram Os Tios Avós Quando Morreram Vieram Falecer Ou seja Essa Passagem De Tempo E Nós Começamos Moramos Um pouco Mais baixo Do Limite Do Parque Então Nós Estamos Numa Área De Amortecimento Mas Entra Gestor Sai Gestor Eu Continuo Nessa Luta Nessa Militância Mostrar Para Eles Que Realmente Quem Sempre Cuidou Dessa Floresta Em si Foram Esses Povos Tradicionais Porque Sempre Cuidaram E Mostrei Para Eles Eu Tenho 52 Anos A Lei De Criação Do Parque Hoje A Gente Pode Entender Hoje Ela Tem Acho 44 45 Anos Enfim Vai Fazer 45 Então Eu Sempre Fui Mais Velho Que A Lei Mas Desde o Momento Que Existe O Estado Hoje Protegendo Esse Espaço Então A gente Começou Mostrar Para Eles Que Essa Floresta Hoje Só Está De Pé Agradeça A Nossa Tradição Originária Aqui Dentro Desse Espaço Da Pedra Branca Então A gente Conseguiu Hoje Posso Falar Três Anos Para Cá Nós Passamos A Ser Parceiros A gente Conseguiu Mostrar Para Eles Que Realmente Somos Parceiros E Quem Cuida Então A gente Começou A ter Mais Esse Elo Direto De Contatos Hoje Também Sou Um Dos Conselhos Faço Parte Do Conselho Do Parque Estadual Marcia da Pedra Branca Sou Um Dos Fundadores Então Hoje A gente Começa A ter Esse Elo De Parceria Por Enquanto A gente Não Sabe Quando Mudar As Outras Gestões Mas A gente Continua Na Luta E A Segunda Pergunta Sobre A Questões Do Reconhecimento E A Titularização Sim Eu Quando Eu Começo Todo O Resgate Levantamento Da História Da Família Em 98 Eu Começo A Trabalhar Fazer Armas Genealógicas Da Família Aqui E Através disso Passa-se Alguns Anos Até Porque Na Das Esferas Do Estado Então Eu Crio A Instituição Que é Associação Cultural Remanescente Dos Quilombolas E Aí A gente Cria Esse Con CNPJ Eu Dou Entrada Ao INCRA Junto ao INCRA E A Fundação Cultural Palmares Então Passa-se Anos Mas Isso 2004 Quando Eu Dou Entrada 2014 Eu Sou Reconhecido Pela Fundação Cultural Palmares E O Processo Do INCRA A 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 Terras Do Quilombo Do Camorim Na Verdade O Camorim Como Um Todo Eu Estou Falando Desculpa Estou Falando Da Área De Proteção Histórica E Ambiental Mas O Quilombo Como Todo Onde Tem As Moradias Ele Está Em Torno De 30 hectares De Terras Então Assim Hoje A gente Está Na Luta Faltando RTD Ficou Tudo Parado Aí Essa Palavra Desse Desgoverno Parou Tudo Não Assinou A gente Teve Uma Audiência Pública Para Tentar Retomar Mas Nada Se Anda Por Enquanto Mas A gente Está Na Luta Somos Resistência Continuaremos Na Luta Para Que A gente Possa Ainda Mais Para Frente Ter O Tão Sonhado O Documento Definitivo E Assinado Como A Posse Da Terra Mas Deixando Bem Claro Que Hoje Pode Entrar A Gestão Do Governo Mas Não Tem Como Mexer Então A gente Tem Essa Base Que Nos Fundamenta Através Do Reconhecimento O Sítio Arqueológico Hoje É um Sítio Arqueológico Então A gente Está Aí Também Nessas Demandas Na Luta Para A Posse Definitiva Do Território Excelente E É Só Para Deixar Claro Esse Desgoverno Como você Colocou De Isso Impedindo Tantas Execuções E Ações E Atividades Principalmente Voltado Para as Provas Tradicionais Esse Desgoverno Deixa claro O seu total Falta de empatia E a vontade De aniquilar Essas populações Que são Que são São tão Necessárias Que são Tão Importantes Bem Eu vou Fazer Agora Umas Perguntas Para O Mauro Né Pergunta Da Terezinha Almeida Ela Comenta Creio que a Pandemia Foi uma Oportunidade Para avaliar O trabalho Da educação Ambiental E mostrou Que a Falta De Informação É Muito Grande Na Área Onde Você Acha Que Estamos Errando E Aí A Júlia Pergunta Professor Mauro Em relação A esse Padrão Degradador Moderno Ao qual Você se Referiu Poderíamos Relacionar Intimamente Com o Próprio Sistema Capitalista De Acumulação Infinita Do Capital Como é O nome Da segunda Pergunta Marina Ramos Marina Isso Só Anotar Aqui Tá ok Obrigado Pelas Perguntas Terezinha Falando Da Questão Da Falta De Informação E Aí Me Remeteu A Uma Algo Que Me Ocorreu Quando O Adilson Estava Fazendo A sua Fala Inicial E Que Mostra O Quanto A gente Precisa O Quanto A gente Tem Para Aprender Nessa Relação Com Esses Outros Saberes Então Por Exemplo Me Ocorreu O Seguinte Se A gente Entra Numa Unidade De Conservação É Muito Comum A gente Encontrar Logo Lá De Cara Uma Plaquinha Lá Falando Assim Conhecer Para Preservar Acho Quem Já Não Viu Essa Frase Escrita Conhecer Para Preservar Que Obviamente É Algo Importante Conhecimento Das Coisas E Isso Vou Relacionar Com A Pergunta Da Terezinha Mas Olha o Quanto A gente Pode Aprender O Quanto Mais A gente Pode Ter Como Percepção De Realidade A Partir Da Fala Do Adilson Dos Saberes Que Ele Traz Da Sua Cultura Originária Em que Ao invés De Falar Conhecer Para Preservar Ele Fala Amar Para Cuidar O Quanto Isso É Mais Do Coisas Muitas Vezes A gente Até Conhece As Coisas E A gente Não Preserva Mesmo Conhecendo Porque O Conhecer É Uma Dimensão Uma Das Dimensões É Uma Dimensão Que Ela Perto Por Exemplo Da Relação Do Sentimento De Amor Ela É Muito Menor Então De Fato Trabalhar A Perspectiva Do Amor O Amor Pertencente Aquela Realidade É A Possibilidade Que A Gente Tem Maior De Estabelecer Como Resultado Disso Essa Situação De Cuidado Muito Maior Do Que A Ideia Do Conhecer Para Preservar Então Olha Como Essa Simples Fala Dele Já É Um Aprendizado Grande Frente Aquilo Que Tradicionalmente A Nossa Cultura Ocidental Ela Tem Nessa Supervalorização Do Conhecimento Né Que Do Conhecimento Específico Que é Normalmente O Conhecimento Científico Né E Ao Supervalorizar Isso Na verdade Acaba Reduzindo As Possibilidades De Ter Uma Interação Muito Mais Ampla Né Que É Essa Por Exemplo Que Ele Traz Com Essa Simples Frase Do Amar Para Cuidar Então Isso É Muito Interessante E Isso Me Traz Essa Fala Que A Terezinha Coloca Da Falta De Informação E Eu Acho Que Essa É Uma Perspectiva Importante De A gente Ter Em Mente Que A gente Precisa Trabalhar Numa Dimensão Muito Maior Do Que Essa Ideia Apenas Da Informação É Importante Como Conhecimento Que Não São Sinônimos E A gente Está Vendo Tanto Isso Hoje Em Dia Porque Os Fake News São Informações Mas São Informações Não Baseada Em Conhecimento Mas A Ideia Da Própria Falta De Informação Ou Também Da Própria Falta De Conhecimento Ela É Insuficiente Para A gente Estabelecer Uma Relação Diferenciada Com O Mundo Que A gente Está Vivendo Porque Poderia Dizer Que O Próprio Conhecimento Predominante Dentro Da Sociedade Vem Gerando Uma Relação Que É Uma Relação De Dominação E Com Isso Gerando Todo Processo De Degradação Então Não É Exatamente A Falta De Informação Mas É A Informação Vinculada A Um Conhecimento Que Esteja Aberto A Construção De Um Saber Mais Amplo Que Propicia Esse Estabelecimento De Uma Nova Relação Com Outro Ser Humano Com Outros Seres Vivos E Com A Natureza Como Um todo Então Acho que Uma educação Que Contemple Essa Outra Dimensão É O Que A Gente Está Precisando Incentivar E Produzir E Trazer Para as Nossas Práticas Para Que A Gente Tenha Uma Possibilidade De Um Enfrentamento Que Tenha Alguma Eficácia Diante Da Situação Que A Gente Está Vivendo Então Acho Que Essa Falta Dessa Dimensão Mais Ampla Dessa Compreensão Da Educação Que Acho Que É Uma Iniciativa Que A Gente Vem Tentando Por Exemplo Aqui Nesse Espaço Em Que A Gente Procura Trazer Realmente Esses Diferentes Saberes E Diferentes Possibilidades De Interagir Com o Mundo Fora Dessa Visão Que Predomina Da Nossa Sociedade E Marina Fala Sobre Relacionar Com Sistema Do Capitalismo De Acumulação Crescente Infinita Do Capitalismo Certamente O Sistema Capitalista Ele Está Mostrando O Seu Colapso Na Sua Insustentabilidade Da Sua Reprodução Desse Seu Modo De Produção De Consumo Esse Sistema Ele Está Mostrando Que Essa Ideia Por Exemplo Da Questão Do Crescimento Infinito Ilimitado Da Acumulação De Capital Da Concentração De Renda Isso É Insustentável Dentro De Uma Finitude Que A Gente Tem Numa Escala Planetária Que A Gente Alcançou Esse Sistema Alcançou Esse Processo De Exploração Nessa Escala Planetária E Nessa Ideia Da Infinitude Desse Sistema Desse Crescimento Econômico Ilimitado É Claramente Ele Mostra A Sua Insustentabilidade Ou Ou seja Ele Ele Não Tem Capacidade De Se Manter Com Esse Padrão Ele Não Tem Sua Capacidade De Se Manter Reproduzindo Infinitamente Continuamente Portanto Ele É Insustentável De Se Manter É Por Isso Que A Gente Precisa Urgentemente Estar Pensando Outras Formas De Organização Como Sociedade Em Outros Modos De Produzir E De Consumir Para Que A Gente Possa Estabelecer Uma Relação Que Seja Uma Relação Não De Degradação Mas Uma Relação De Sustentabilidade Na Nossa Relação Com O Ambiente Da Qual A Gente Interage Aqui Da Onde A Gente Traz A Nossa Sobrevivência Então Certamente O Sistema Capitalista No Meu Entendimento É Um Sistema Que Colapsou E Que Certamente A Sociedade Para Ter Alguma Alguma Chance De Se Manter Como Espécie Humana No Planeta A gente vai ter Que Repensar E Refazer Esse Modo De Vida Que A gente Tem Hoje Algo Extremamente Um Nível De Transformação Extremamente Radical Mas Que A Situação Vai Nos Levar A Isso A Gente Vai Ter Que Lidar Com Essa Situação Porque Vai Ser Uma Necessidade De Sobrevivência Então Eu Acho Que Esse Futuro Está Colocado Dessa Forma Obrigada Professor Mauro É Esse Progresso Que É Tanto Colocado Como Uma Questão De Ordem Do Capitalismo Sistema Capitalista Só Que Infelizmente Não É Progresso Para Todos É Progresso Para Uma Classe Dominante Bem Específica A A Chegou A Um Limite Desse Modelo Desse Sistema Que A Própria Sobrevivência Dessa Elite Ela Está Ameaçada Hoje Porque Assim É A História Do Titanic A Elite Saiu Correndo Para Pegar O Bot Salva Vida Só Que O Mar Está Tão Revolto Que Esses Botes Salva Vida Também Não Vão Ser Suficientes Então É Essa Sitação Que Hoje A gente Está vivendo Agora Só mais Uma Pergunta Para Você Mauro Porque Essa Pergunta anterior Era da Júlia E Agora Que Sim Vem a Pergunta Da Marina Que Não Tinha aparecido Para mim Aí Pela Pergunta Pensando No Radicalizar Seria O Ecossocialismo A melhor Solução Para Crise Climática Se Possível Para Que Você Comentasse Sobre A Questão Ambientalismo Versus Ecossocialismo Que Ela Coloca Até Complementando Essa Ideia Que Dei Ao Final Que Dei Para Júlia Falando Que Era Marina Mas Agora Falando Para Marina Eu Acho Que A gente Está Numa Situação Histórica De Radicalização Porque Eu Acho Que O Colapso Ele Leva A Uma Situação De Caos E Que Essa Situação De Caos Ela Ela É Promove Uma Outra Ordem Eu Vejo A Ideia Do Falar De Ambientalismo É Uma Coisa Complexa Porque Até Eu Falei Que Eu Estava Participando De Uma Aula Junto Com o Carlos Volta E Justamente A Discussão Era Ambientalismos Porque Temos Uma Série Infinita De Possibilidades De A gente Pensar Esse Ambientalismo O Seria Extremamente Longo Para A gente Falar Aqui Nessa Resposta Mas A Perspectiva Do Ex-socialismo Eu Acho Que É Uma Referência Para A gente Pensar Nesse Processo De Transformação A gente Durante Muito Tempo A gente Tinha Muito Clareza Até Aquele Período Da Guerra Fria Queda Do Mundo de Berlim A gente Tinha Muito Claramente Quem Já Militava Quem É Dessa É Nem Todos Estão Dessa É Mas A Gente Já Tinha Muito Clareza O Capitalismo Era O Socialismo Era O Mundo Polarizado Pelos Estados Unidos Ou Polarizado Pelo Soviético Essas Certezas Ruíram Como Acho Que Todo Processo Civilizatório Está Nesse Processo De Decadência E De Ruína Então Acho Que Saídas Prontas E Acabadas Elas Não Existem Mais Eu Acho Que Tudo A Gente Vai Ter Que Se Construir Caminhando Entre Essas Ruínas Mas O Ecossocialismo A Meu Ver É Uma Referência Interessante Para Pensar Esse Caminho Talvez A Gente Não Tenha Claramente Um Caminho Delimitado E Acho Que Nem Se Propõe Mais Isso Mas O Ecossocialismo Acho Que É Um Caminho Para Se Pensar Porque É Uma Proposição De Buscar Continuar Mantendo Essa Luta Pela Questão Do Socialismo Que As Correntes Críticas Marxistas Trouxeram Lá Desde O Século XIX Trazendo Para uma Questão Que Hoje É Atual Que É Fundamental Que É A Questão Ecológica Que É Central Para A gente Pensar Esse Processo De Continuidade Da Vida Humana Nas Suas Formas De Organização Então O Ecossocialismo Para Minha É Uma Referência Para Se Pensar Isso Não É Uma Única Referência Mas É Uma Referência Importante Para Se Pensar Tudo Isso Obrigada Obrigada Professor Mauro Agora Perguntas Voltadas Para Fábio Tem Três Perguntas Aqui Para Você Fábio Vou Fazer Na sequência Que Eu acho Melhor Para Você Poder Responder A Primeira Pergunta Da Gabriela Lousada Ela Coloca Fábio Como Foi o Processo Dessas Parcerias Para O Pessoal Do Seu Terreiro De Onde Surgiu A Ideia E Aí O Seu Xará Fábio Pergunta Também Como Você Vê A Possibilidade Das Demais Religiões Com Educação Ambiental Elas Podem Contribuir E A Vanessa Marques Pergunta Como Que Você Avalia A Inserção Dos Estudos Das Religiões De Matrizes Africanas Nas Escolas Como Forma De Combate Ao Preconceito A Inexistente Ok Obrigado Pelas Perguntas Então Vou Responder Da Vanessa Primeiro Que Está Aqui Para Como Como Ela Primeiro Bem A Religiosidade Dentro De Alguns Contextos De História Geografia Nas Escolas De Ensino Fundamental E Até No Ensino No Segundo Grau No Ensino Médio Ela Parte Muito Hoje em Dia Acredito Dos Professores Que Têm Sensibilidade Que Gostem Do Assunto Que Possam Falar Dessas 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 Assuntos Eu Tenho Netos De Santos Crianças Que Já Sofreram Muito Bullying Muito Problema Nas Escolas Por Conta Que Eles Iam Vestidinhos De Branco Com Fios De Conta Porque Estavam De Preceito E Precisaram Estar Com Aqueles Paramentos E Aí A Gente Às Vezes Coloca Coloca Menos Coloca Uma Coisinha Menos Para não Chamar Tanta Atenção Porque Uma Pessoa Que Está Com Uma Criança Por Exemplo Que É De Matriz Africana Que É Neófito Que É Recentemente Feito Ela Não Pode Ter Aborrecimento Ela Não Pode Ter Susto Ela Não Pode Passar Por Uma Série De Família Agora Eu Acho Acredito Que Como O Professor Leonardo Que Ela Falou Nós Estamos Muito Voltados Para Parte Europeia Nós Temos Uma Educação Muito Europeia Eu Sou De Família Inclusive De Descedentes Europeus E Muito Cristianismo Nós Temos Esse Hábito De Embutir Nas Pessoas E Nas Escolas O Cristianismo O Que Eu Também Não Acho Ruim Você Falar Sobre Cristianismo Muito Pelo Contrário Mas Eu Acredito Como Educador Também Que Sou Educador Ambiental E Gestor Ambiental Que A Escola Possa Ampliar Mais O Seu Leque Sem Colocar Muito O Foco Religioso Em Si E Mais Cultural Que A Criança Possa Conhecer Um Pouco Sobre O Que É África Ou A Cultura Daquela Religião Daquela 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 Forma De Processar A Religião Como As Outras Como Os Muçulmanos E Etc Como Os Judeus Abordar Outros Assuntos E Não Só Voltados Para Parte Do Cristianismo Teve Teve Uma Professora Que Foi Muito Radical Por Ser Neopentecostal E Ela Teve Um Problema Muito Sério Porque Ela Acusou A Criança De Estar Endemoniada E Nós Entramos Com Processo Porque O Nosso Templo Já Respondendo A Outra Pergunta Ele É Cadastrado Nós Somos Formais Em 2007 Eu Formalizei A Casa Que Até Então A Gente Tinha Federações Eu Era Federado A Uma Federação Espírita E Usava O CNPJ Dessa Federação Hoje Em Dia Não Nós Temos Nosso próprio CNPJ E Através De CNPJ Nós Temos Acesso A Parte Jurídica Contábil E Também A Simbrefe Que É o Sindicato Religioso Da Cidade De Janeiro De Todas as religiões Ao Qual Agregou Isso Do Senac Rio Para Esses Cursos Desde Um Curso Simples Até Pós Graduação E Eu Por ser Também Professor Eu Tenho Uma Biblioteca Vasta Na Minha Casa E É De Livre Acesso Não Só A Parte Religiosa Como Vários E Vários Outros Assuntos Línguas Etc Mas Eu Acredito Que Esse Preconceito Ainda É Muito Latente Porque Ele Está Exacerbado Justamente Nessas Pessoas Que Já Nasceram Talvez Em Religiões Cristãs E Que Atacam Muito Por Conta De Achar Que Nós Trabalhamos Com A Parte Negativa Com Que Somos Endemoniados Etc 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 Desvincular Isso Desvincular Esse Epífito De Exu Que É O Mensageiro Que É O Organizador Da Área Comercial De Que Ele É Diabo Isso Uma Ignorância Exu É Morixá Que O Primeiro É O Travesso Pode Até Ser Mas Ele Está Lá Elemento Fogo É O Que Está Na Frente Não Quer Dizer Que Seja Endiabrado Não Temos Vínculo Com Cristianismo Nada Para Gente É Pecaminoso Tudo É Sagrado Se Você For Numa Casa De Um Sacerdote Iniciado Na África Na Sala Dele Você Tem Um Ileuri Ou Seja A Cabeça Dele Representada Ali Um Assentamento Um Ojubó Na Sala Dele No Quarto Dele Aonde Ele Tem A Vida Dele Ativamente Sexual Com Sua Esposa Nada É Demoniado Nada É Pecaminoso Muito Pelo Contrário Não Você Tem No Banheiro Não Você Tem Áreas Assim Mas Desde O Momento Que Você Tenha Um Cantinho Seu Tudo É Sagrado Para A Tradição Dos Orixás E Justamente Por Ser Sagrado Poderiam Levar Isso Para Sala De Aula Porque Também É Um Ambiente Sagrado E A Outra Pergunta Assim Como Como Você Possibilita Possibilidade Dos demais Religiões Com Educação Ambiental Né Bem Como Você Vê Possibilidade Dos demais Religiões Com Educação Ambiental Bem Eu Acho Que Todo Sacerdote Seja Ele Um Pastor Um Paro Um Padre Um Bispo O Próprio Papa Ele Fala Laudato Si Ele Escreve Isso Em 2015 Uma Encíclica Falando Sobre O Meio Ambiente Muito Bonita Por Sinal Explicando Falando Todo Sobre Degradação Humana Isso Em 2015 Então Eu Acho Que Esses Líderes De Governo E Religiosos Principalmente Deveriam Muito Inserir Educação Ambiental Na Sua Vida E Para Os Seus Preservando Educando E Uma Coisa Que Eu Quando Comecei Educação Ambiental A gente Viu Falar Muito Na Sensibilização Sensibilizar Essas Pessoas Eu Acho Que Hoje O Mundo Está Colapsado Doutor Mauro Está Aí Foi Da Minha Banca Ele Pode Me Corrigir Se Estiver Errado O Mundo Está Colapsado Ambientalmente Então Sensibilizar Não Basta Mais Eu Acho A gente Tem Que Conscientizar Mesmo Essas Pessoas Os Nossos Alunos Que Não Dá Mais Para Destruir O Que Já Está Aí Haja Vista Tudo O Que Vem Acontecendo A Pró Pandemia E Tudo Que Vem Acontecendo No Planeta Com As Mudanças Climáticas Que Foi Tema Da Minha Dissertação Então Acredito Que Os Grandes Líderes Também Podem Se Reeducar Com Conhecimento Estudar Também E Passar Para os Seus Fieis Sejam Eles Quais Forem E Seus Alunos Que O Meio Ambiente Que Nós Somos Meio Ambiente E Que A Transmite Nada A Compartilha Nós Estamos Compartilhando Esse Meio Ambiente Com Todos Se Hoje Você Atribui A um Rio Que Também Foi Panos De Fundo Da Minha Dissertação Se Você Degrada Ele Na Sonascente Todo Aquele Processo Você Vem Vim Lipendiando Ele Até Chegar Na Sua Foz Que No Meu Caso Foi O Rio dos Macacos Que Deságua Na Rodrigo De Freitas Então Ele Tem Um Processo Bom Mas Quando Ele Adentra O Jardim Botânico E Que Ele Sai Na Lugos De Freitas Ele Já Está Completamente Com Toxinas Para não Dizer Outra Coisa Eu Costumo Dizer Que Um Rio Pode Estar Doente Mas Ele Nunca Vai Virar Valão Porque Nós Temos Tecnologia Para Isso Para Poder Resgatar Enquanto Ainda Tempo Não Sei Se Conseguir Responder Acho Que Respondeu Perfeitamente Fábio Excelente Essas Questões Que Você Traz E Aí Eu Só Fico Refletindo Aqui Em Relação A Quanto Que Esse Sistema Capitalista Que Só Quer Homogeneizar A Sociedade Impor Um Determinado Tipo De Saber Universal Impede Que A Gente Consiga Ter Outros Tipos De Experiência De Vivência De Aprendizagens Você Falou Sobre A questão De Exu Ser Colocado Como Demônio Isso É Muito Recorrente Muito Frequente Principalmente Por conta Das Religiões Católicas Católica Evangelica Cristãs No Geral E Exu Tem Muito A Nos Ensinar Eu Sei De Duas Frases De Exu Que Eu Fico Encantada Com As Frases Porque São Frases Que Fazem A Gente Pensar Ensinamentos Na Verdade Não São Apenas Frases Uma Delas É Que Exu É Capaz De Carregar Óleo Que Comprou No Mercado Numa Simples Peneira Sem Que Esse Óleo Se Derrame E A Outra Exu Matou Um Pássaro Ontem Com Uma Pedra Que Ele Só Jogou Hoje Ou Importante Bom Eu Vou Fazer Uma Pergunta Agora Para Leonardo Uma Pergunta Da Clélia É E Ela Pergunta Assim Paulo Freire Diz Ninguém Educa Ninguém Educa A Si Mesmo Os Homens Se Educam Entre Si Mediatizados Pelo Mundo Que Mundo É Esse Léo As Populações Tradicionais Estão Representadas Nesse Mundo Bom É Retomando Um pouco A minha Fala Inicial Eu Acho Que sim Claro Porque Paulo Freire Entendia Que Todos Os Saberes Estão Em Pé De Igualdade São Todos Iguais E As Trocas Entre Esses Saberes É Que Fazem Com Que Os Sujeitos Aprendam Efetivamente Porque Ninguém Aprende Só Ouvindo A Mesma Coisa Que Já Ou Ou Antes Ou Com Seus Próprios Conhecimentos E Seus Próprios Princípios O Aprendizado Mais Profundo Se Dá Justamente Quando Você Tem Uma Troca Muito Significativa E Com Pessoas Que Pensam Diferente Né Essas Fazem Você Refletir Né Agora É Evidente Que Muito Muito Desse Mundo Né Nos Trazem Preocupações Como Tá Claro Que Essa Questão Do Desse Capitalismo Exacerbado Do Individualismo Exacerbado Né Do Sectarismo Religioso Né Isso Tudo É Muito Complicado Porque Faz Parte Do Mundo Também Que Está Mediando As Nossas Relações Né Mediatizando As Nossas Relações Então A gente Tem Que Também Fazer Um Exercício De Digamos Assim Numa Linguagem Mais Clássica Separar O Joio Do Trigo Né Assim É Nós Nos Posicionamos Claramente Pelo Menos É O Que Estou Entendendo Aqui Dos Sujeitos Que Estão Nesta Mesa Nós Nos Posicionamos Contrários A Esse Sistema De Superexploração A Esse Sistema De De Degradação Do Ambiente Da E De Nós Mesmos Um Sistema Desumanizante Então Temos Como Princípio A Humanização E Dessa Humanização Faz Parte O Diálogo Entre Os Que Pensam Tem Experiências Diferentes E Entre Povos Que Têm Suas Cosmovisões Diferenciadas Com Certeza Isso Que Vai Nos Dar Riqueza O Celso Sanches Me As Nossas Diferenças É Que Nos Fortalecem Desde Que A Gente Saiba Dialogar E Conviver Com Elas E Eu queria Fazer Um Comercialzinho Aqui Também Aproveitar Que É Também Sobre O Grupo De Pesquisa Mas É Um Outro Projeto De Extensão Que O Cine Geassur Onde A Gente discute Muito Essas Questões Até Porque O Cine Geassur Ele É Liderado Pelo Clementino Que É Um Cineasta Que Busca Muito Através Da Linguagem Do Cinema Fazer Fazer Do Cinema Uma Forma De Colocar Essas Questões Em Pauta Da Discriminação Sexual Da Discriminação Religiosa Enfim E Desses Conflitos Sociais E Que A Gente Tenta Tirar O Conhecimento Daí Produzir Conhecimento A Partir Dessas Criações Fílmicas Então Os Filmes Que Estão Disponíveis Para os Alunos Aqui Desse Curso Por Exemplo Foram Todos Escolhidos Por Ele Pelo Nosso Projeto Extensão Então É Fazer Esse Pequeno Comercial Mas Enfim Eu Acredito Que Eu Tenha Tentado Responder Da Menor Manera Possível Que A Cleide Gentilmente Me Perguntou Tá Bem Ótimo Obrigada Leonardo Respondeu Sim Bom Gente Infelizmente Vou ter Encerrar Vamos ter Que Encerrar Nosso Debate Sei que Ainda Tem Algumas Questões Que as Pessoas Estão Colocando No Chat Muito Empolgadas Mas Por Conta Do Horário A gente Precisa Encerrar Para A gente Conseguir Organizar Ajustar Direito Em Nosso Nosso Horário De Hoje É Debate E agora Gostaria De passar A fala Para Clélia Muito Obrigada Eu estou Aqui Emocionadíssima Com Todas Esses Falas O debate Claro Leonardo Que você Me respondeu Muito Bem Brilhantemente Foi só Uma Cutucada Mas Foi Ótimo Foi Muito Boa E eu Assim Eu sou Uma fã Do Cine Gia Sul Um Grande abraço Ao Clementino Viu Porque É um Trabalho Realmente Muito lindo Gente Eu queria Só Deixar Dois Recadinhos Primeiro Antes Com Dilson Muito Obrigada Que falas Lindas Muito Obrigada Fábio Você Meu eterno Amigo Sempre Conosco Aqui No nosso Grupo Saúde Aque Leonardo Prazer Te conhecer Vamos Começar A trabalhar Juntos Quem sabe E Raiane Muito Obrigada Pela sua Parceria Aqui Conosco Hoje Daqui a pouco Ela volta Apresentando O nosso Augusto Bapte Que já Está por Aqui Gente Eu só queria Ressaltar O seguinte Semana Que vem Nosso Curso Começa Uma e meia Não percam Isso Semana Que vem Excepcionalmente Uma e meia E por que Gente Por que Que nós Vamos começar Uma e meia Prestem Atenção Nós teremos Como convidado Nada mais Nada menos Do que Henrique Leff Então ele Vai estar Falando conosco Direto do México Por isso Nós Mudamos O nosso horário Então Henrique Leff Falará Sobre Ecologia Política Então não podemos Perder essa fala Vamos nos acompanhar Vamos acompanhar O curso mais cedo Semana que vem Uma e meia da tarde Horário de Brasília E outra questão Essa semana Não percam Dia 14 do 10 Às 16 horas Aqui No YouTube Do GESUR O seminário De experiências Comunitárias Intinerantes Da nossa América Vamos continuar Conversando Sobre essas Tradições Essas experiências E agora Expandindo Para a nossa América Muito obrigada Vai ser dia 14 Às 16 Às 19 Aqui no canal Do GESUR Tá certo? Muito obrigada A todos vocês Agora eu vou passar Para a Rayane Para ela fazer A apresentação Do nosso querido Augusto Bapte Que vai fazer A nossa atividade Cultural de hoje Beleza Então agora Vou apresentar O Augusto Bapte Nossa atividade Cultural Para fechar Nosso curso De forma brilhante Então O Augusto Bapte Cantor Compositor Ritmólogo Produtor musical Assistente social E mestre Em serviço social Ele é fundador Da banda Caixa Preta Que nos anos 90 Trouxe Para a cena musical Brasileira O conceito Artístico musical Jongo Contemporâneo Que associa ritmos Como samba Funk, reggae Rock, jazz Bossa nova Choro Música clássica Ao jongo Então Muito obrigada Pela sua presença Augusto Seja bem-vindo Olá Rayane Tudo bem? Você me ouve bem? Sim Ouço bem Boa noite Obrigado Pelo convite É um prazer Estar com vocês Estão aí Felicidade total Evento maravilhoso Agora Ios Vos nomes Vos nomes Vos nomes Vos nomes Tão Vos nomes Antônio Vos nomes São cascos de navios nas marés 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 São cascos de navios São cascos de navios nas marés São cascos de navios nas marés ambientalismo, enfim, de todas as correntes de pensamento constitutivos da nossa sociedade, no sentido de construção de perspectivas, de novas perspectivas para o país. E eu queria ressaltar uma questão específica para mim, que é estar aqui entre duas instituições que atravessam a minha vida já há algum tempo e de forma muito positiva. A Unirio tem um vínculo de intervenção na Unirio já há algum tempo, desde o início da Caixa Preta, quando levamos os shows da Caixa Preta e oficinas, ainda com o mestre Tartido Jongo, vivo, para a Unirio, para os espaços da Unirio. Depois participei de outros projetos no Unirio e atualmente estou ligado ao Unirio pelo Giaçu também, estou aí nos marcos fundantes do Giaçu, com um prazer, convidado do Celso Sanches, da professora Cláudia Miranda, que me faz também conectar nesse momento a algo interessante, que eu queria falar sobre a importância de estar entre Unirio e Fiocruz. A Fiocruz atravessa a minha vida no outro momento, um momento de pesquisa, do mestrado, que eu vou conhecer melhor a Fiocruz. O meu mestrado foi no campo da minha pesquisa, foi no Museu da Maré. E aí eu tive o prazer de conhecer a Fiocruz de uma forma maravilhosa e passo a considerar, a partir daquele momento, como um dos quintais mais interessantes da cidade do Rio de Janeiro. Essa coisa de circularidade, ocupação social, participação social, consciência, sócio-espacial, essa coisa que a gente precisa aprender melhor, não só a entender a cidade, mas aprender como circular na cidade, como interagir e como fazer as interligações dos espaços que ainda precisam ser interligados. A cidade do Rio de Janeiro, por menor que pareça, tem espaços ainda desconhecidos. A gente, a cada momento que a gente está circulando na cidade, a gente descobre um espaço novo, um buraco, uma viela, uma escada, uma comunidade diferenciada, uma comunidade ainda não acessada. E aí, ao desenvolver minha pesquisa no Museu da Maré, quando entrei no quintal da Fiocruz, falei, caraca, isso aqui é uma relíquia. E isso me conecta também com a seguinte questão. Eu sou de uma formação política de base comunitária, numa fase ainda lá atrás, na década de 80, início da formação do PT. E aí vivo, tenho o privilégio de atravessar a era Lula, em seguida o protagonismo de um homem nordestino, pobre nordestino, operário. Em seguida, o protagonismo de uma mulher na presidência da República, a mesma era o protagonismo de Marielle Franco. E eu acabei de falar em Cláudia Miranda, é um protagonismo de uma grande pesquisadora, dentro da Unirio, que faz o trabalho de ponta. Enfim. E também a Fiocruz traz o protagonismo da primeira presidenta mulher desta instituição, que é a Anísia Andrade. É bom lembrar isso. Isso tudo faz parte dessa nossa percepção da cidade, né? E essa questão de ser um artista pesquisador. Eu começo o meu trabalho pesquisando o Jongo. A construção do conceito de Jongo contemporâneo começa lá no início da Caixa Preta, no final da década de 90. E a gente vai dialogar com as comunidades Jongueiras, no interior do estado, a partir da Serrinha. A gente começa na Serrinha e vai para o interior do estado dialogar com as comunidades Jongueiras. E também conhecer essa socioambientalidade aí do interior, dos nossos interiores, né? Os quilombos, as comunidades quilombolas, e ali as comunidades que tinham Jongueiras, que não tinham Jongo, mas são comunidades quilombolas. Uma Serrinha e um quilombo urbano. Temos outros quilombos urbanos por aqui, né? Grande parte dessas favelas cariocas, elas têm essa marca de uma africanidade muito forte e ainda muito presente, apesar do desgaste, apesar dos ataques, apesar das perseguições, ainda resiste uma marca de africanidade muito forte. E eu sou fruto de tudo isso. E na minha música, na minha arte, eu tento sintetizar essas influências todas, além do diálogo com a música tradicional, com as nossas grandes heranças, nossos grandes compositores, nossas referências maiores, eu tento fazer esse diálogo. E estou atravessando um momento muito feliz de muitas produções, muita criatividade, uma produção intensa, acabei de lançar um clipe agora, está lançado aí o Bato de Expressão, está na área. Eu já estou vendendo o peixe logo no início, para a gente também, quem quiser, quem estiver linkando aí, pode linkar, Bato de Expressão está no YouTube, a galera dando salve aí, bacana. É isso, vamos chegando, tá? Estou chegando. Aceitar o convite do Celso não foi nada difícil, né? O Celso é uma pessoa extremamente maravilhosa, sedutora, e somos parceiros. Celso também é um artista, um compositor, além do grande professor, grande pesquisador, é também um artista, um cantor, um poeta, um letrista maravilhoso, e meu parceiro também. É um momento muito feliz. Eu vou fazer mais uma canção e a gente volta a conversar. Vocês estão me ouvindo bem? Responde o meu parado. Eu vou fazer mais uma canção e não vejo. Fiz um canto pra Maria Maria não quis cantar Abre roda pra Maria Maria não quis rodar Eu nunca revelaria Porque fui me apaixonar Assim por outra Maria E veio me encantar Quantas horas tem dia Quantas voltas mundo dá Quanto tempo levaria Pra eu me desencantar E, 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 e Fiz um canto pra Maria Maria não quis cantar Abre roda pra Maria Maria não quis rodar Eu nunca revelaria Porque fui me apaixonar Assim por outra Maria Que veio me encantar Mas do encanto de Maria Não quero me desatar Ela traz toda alegria Ilumina o meu gongar Ela traz toda alegria Ilumina o meu gongar Aê, machado! Obrigado, gente! Então é isso, né, gente? Ó, eu não faço ideia de como vocês estão recebendo sonhos, geralmente distorce muito, então, desculpem aí, é a nossa forma de mediação em plena pandemia, a gente se comunicando, rompendo as barreiras, tentando fazer arte. E aí tem essas questões da mediação da tecnologia que nem sempre resolve nossos problemas nessas horas. Mas eu espero que vocês estejam recebendo razoavelmente esse som aí. Eu vou deixar o violão um pouquinho, geralmente o violão distorce mais. Dentro da produção musical, além de produzir, fazer produção de estúdio, composição, canto, trabalho muito com a criação, improvisação. Eu costumo pensar que dentro da música minha especialidade é a composição. Dentro da composição minha especialidade é letra e melodia. E ainda no campo da prática musical eu pratico muito a improvisação. É uma linha que desde sempre eu me peguei, né, assim, com muita, muito afim, essa questão da improvisação. Porque percebo que é por aí que nós criamos, que nós desenvolvemos, que nós alcançamos setores e condições e estados de consciência diferenciados dentro da linguagem musical, dentro da linguagem artística. Não só a música musical, mas quem dança, quem pesquisa corpo, né, investigação corporal. É muito também, você vai encontrar aí a questão da improvisação como um campo muito fértil para a criação. Então, eu crio muito a partir da improvisação. E parte do que eu apresentei para vocês está dentro do que eu chamo de concerto afro-contemporâneo, que é um projeto que eu faço e continuo fazendo, né, está por aí. E onde eu trabalho muito a questão dos bumbunados. Bumbunados é essa prática que a gente resgata um pouco da linguagem dos pretos velhos. Eu gostei muito da fala do Fábio. Fábio, parabéns pela sua intervenção. E reforçar dizer que a questão exúrica, para nós, é fundamental, é a centralidade de toda a nossa mobilidade, de toda a nossa movimentação. São os exús, são os exús que nos conduzem. É em exú que a gente encontra e desencontra. É através de exú que a gente vem e vai. É através de exú que a gente está e não está. É através de exú que a gente está dentro e está fora. Está em tempos diferentes. Está à frente, está atrás. Está por cima, está por baixo. É em exú que a gente é. Então, e não há porquê não exaltar essa questão, essa entidade, esse campo de atuação, né? A questão exúrica, como disse, é fundamental para toda a nossa produção, não só artística, mas intelectual. Acho que quando você está pesquisando também, é legal pensar exúricamente. E aí eu me remonto, me refaço, lembrando da minha pesquisa de mestrado, onde eu fui pesquisar memória, memória dos processos, das lideranças que fundaram o Museu da Maré, que é uma exemplaridade dentro desse campo, não só da museologia social, mas também do campo da socioambientalidade, que é um museu que vai discutir e questionar a questão da ocupação, parte da ocupação da cidade, né? Parte da ocupação da cidade do Rio de Janeiro se define ali naquele contexto do Complexo da Maré, né? Ao entrar ali, ao se relacionar com aquela realidade, você está se relacionando com grande parte da memória de construção da cidade do Rio, né? O que são as favelas do Rio de Janeiro, né? Quem são os moradores das favelas do Rio de Janeiro? São basicamente trabalhadores das construções que vão erguer a cidade, né? Então, eu discuto isso na minha dissertação. Quem trabalha e constrói a cidade, por não ter alternativa melhor para morar, acaba morando de forma precária nas favelas. Acaba dando origem e constituindo esses lugares, essas ocupações, e permanecendo de forma precária por ausência do poder público, por ausência de políticas públicas. Então, o Museu da Maré, ele se torna uma referência dentro da museologia social e se torna uma referência também quanto processo de organização política local, né? Organização de moradores. O Museu da Maré, ele se torna um dos primeiros museus de favela do mundo e é um dos mais importantes do mundo. A museologia social mundial se relaciona com o Museu da Maré hoje e se relaciona como um exemplo em produção museal contemporânea. Bom, falar de tudo isso significa estar tentando dar a minha contribuição a esse encontro grandioso, importantíssimo. Quando o Celso falou o Bacti como atividade artística, eu falei, como é que eu vou fazer só a apresentação artística? Eu tenho que falar dentro desse contexto, que é um contexto que me atravessa e que eu atravesso esse contexto, também essa discussão da questão socioambiental. É muito cara para todos nós no Rio de Janeiro, né? E é uma cidade difícil, porém é uma cidade naturalmente linda e que nós, como habitantes dessa cidade, precisamos cada vez mais nos esforçarmos para que ela seja ainda melhor para todos. Célia, me fala... Augusta, eu entrei para... Eu estou encantada. A Fiocruz e o Giaçu agradecem demais a sua participação que fala potentes, né? Só a sua música que é excelente, a sua fala tem uma potência enorme. Então, assim, estamos muito felizes com a sua presença aqui, viu? Você me diz como é que está o meu tempo aí para eu... Então, mais uns cinco minutinhos para a gente poder ouvir um pouquinho mais da sua música, que eu acho fantástica, né? Como é que você consegue ser tão eclético, usar tantas linguagens musicais diferentes, hein? Eu estou encantada. Ah, bacana. É como eu estou dizendo, essa coisa da pesquisa, né? A pesquisa, eu acho fundamental em qualquer setor e para o artista também. O artista que não pesquisa fica difícil, né? Eu acho que boa parte do que eu tenho vivido enquanto pessoa, enquanto cidadão, eu tenho vivido também enquanto artista. E aí, eu acabei de ver uma fala aqui, alguém falando do Renato Logueira, que é meu parceiro, somos parceiros no projeto A Turma de Nana e Nil, onde eu faço a produção musical. A produção musical, as composições, toda a direção musical do projeto Nana e Nil. E é um projeto também dentro da minha trajetória, é um projeto importantíssimo, não só por ser essa coisa do diálogo com as crianças, mas também é um projeto que atravessa e é atravessado pela discussão socioambiental, né? Pela questão dos biomas. No Mano e Nil, a gente discute a questão dos biomas brasileiros, a extinção, a questão dos animais de extinção, estão em risco de extinção, as culturas desses biomas também que acabam se extinguindo, se não são cuidadas, né? E aí volto, como eu ouvi bastante a fala do Fábio, faço de novo uma conexão com a fala do Fábio, no sentido, Fábio, de que, não sei se ele está ouvindo, mas no sentido de que as nossas culturas de terreiro, e é de onde eu venho, eu venho do terreiro, né? Eu venho, além de vir do útero da minha mãe, que é do terreiro, meu avô do terreiro, eu venho do terreiro, do terreiro de casa, do próprio terreiro de minha casa, coordenado por minha mãe, depois outro, o terreiro minha tia, que das minhas casas de infância, a casa de minha mãe, a casa de minha tia, eram casas de terreiro. Então eu venho daí, a minha música, a minha questão exúrica também, vem tudo daí, então eu não tenho como, não teria como ser diferente. Só se eu fosse tragado por outras questões, aí eu retomando a questão da conexão com o Fábio, essas culturas, elas têm cumprido essa função de preservação, mas mais que preservação, de resistência e intervenção. Todas as nossas mães de santo, todas as nossas mães de terreiro, todas as nossas lideranças femininas, mulheres negras, durante todos esses séculos, resistindo e enfrentando o machismo, o patriarcado eurocêntrico, mais que qualquer outro segmento da sociedade, as mulheres dessa imensa rede de terreiros estiveram enfrentando o machismo e o patriarcado eurocêntrico. Então isso precisa muito ser lembrado, falado e enaltecido no sentido de que são lideranças, é um protagonismo ainda invisibilizado. e como quando eu estou falando disso, eu estou exatamente, baixa o espírito da minha mãe aqui, que está aqui comigo o tempo todo, então não tem como ir por caminho diferente, nesse momento, é como se a minha mãe estivesse aqui falando, olha rapaz, presta atenção nessa mulher, nessa liderança, nesse protagonismo, nessa rede de mulheres negras espalhadas por todo o Brasil, e aí quando eu falo espalhadas por todo o Brasil, eu estou pensando em todas as comunidades quilombolas, em todas, e me lembro de um fato que é legal, eu sempre conto isso, uma vez participando de um evento acadêmico na Universidade do Paraná, acho que em 2011, não, 2009, e aí um dos palestrantes apresentava uma pesquisa sobre as comunidades quilombolas do sul, aí ele falando, e aí ele traz, na palestra dele, ele traz um trecho de um governo, do governador do Paraná da época, dando uma entrevista e dizendo, aqui no Paraná nós não temos esse problema não, o pesquisador estava falando das comunidades, do número, do número, do número porpreendente que ele encontrou de comunidades quilombolas existentes no Paraná, no, é, no Paraná, no sul, e aí o governador do Paraná dizia, aqui no Paraná nós não temos esse problema não, tipo assim, ele está dizendo que no Paraná não tem esse problema de comunidade quilombola, aí logo... Logo na sequência, o pesquisador apresenta a estatística, naquele momento, ele já tinha catalogado mais de 80 quilombolas no Paraná. Invisibilizadas, é isso, é isso, quer dizer, além de ausência de política pública, você tem esses sujeitos que praticam a invisibilidade, praticam a não política pública, praticam a não política pública, de abafamento das questões. Então, fica o nosso fardo, o nosso fardo enquanto produtores de cultura e militantes e pesquisadores nessa área, é sempre muito pesado. A gente trabalha muito, normalmente a gente trabalha muito para que alguma coisa aconteça. Eu sempre lembro, para que alguma coisa aconteça com algo que a gente está fazendo, seja em pesquisa acadêmica, seja em pesquisa artística, a gente tem que trabalhar muito, a gente trabalha sempre muito. É sempre malém do que poderia ser. Então, quando eu falei no início, que eu estou no momento muito feliz, porque eu estou conseguindo movimentar a minha produção, não é só porque eu estou conseguindo produzir. Produzir, eu sempre produzi. Eu estou conseguindo movimentar minimamente a minha produção. Então, eu estou falando de mim, mas de toda uma rede de produtores e artistas contemporâneos meus, e pesquisadores também contemporâneos meus, com muita dificuldade de movimentar suas questões, porque você não tem política pública que viabilize... Incentivo, não é? É. Incentivo. Aparece uma coisa ou outra, mas, no geral, você não tem. Então, vai. Vamos à música? Vamos a mais uma música? Vou fazer mais um gungunado. Obrigada. O projeto Concerto Afro Contemporâneo, dois pontos, bungunados, jongos e canções. Esse é um projeto que, de vez em quando, quando consigo, ponho no ar. Ai, que bom. Depois você manda o link para a gente, que a gente coloca tanto no canal lá do GESUR, quanto do nosso aqui, da Fiocruz, também. Tá certo? Sim, tá certo. Vou fazer aqui o... Cai na ginga. É assim, ó. Tá certo. Vou sair para deixar você à vontade no palco. Ok. Ok. Oba, obi, ebó, zumbi, zimbá, zangazamburá. Oba, obi, ebó, zumbi, zimbá, zangazamburá. Congu, jogajó, congajongujá. Congu, jogajó, congajongujá. Congu, jogajó, congajongujá. Congu, jogajó, congajongujá. Música Música Lenga, lenga e tarenga Cai na ginga, faz mandinga Lenga, lenga e tarenga Faz mandinga, cai na ginga Lenga, lenga e tarenga Faz mandinga, cai na ginga Lenga, lenga e tarenga Faz mandinga, cai na ginga Obrigado, gente Obrigada, Augusto Muito obrigada, Augusto Bapte A Fiocruz e o Jeassu agradecem muito A presença de todos vocês E a sua em especial Finalizando esse dia maravilhoso Com muita cultura Então, muito obrigada A participação de todos Um beijo e até semana que vem Às 13h30 Semana que vem será às 13h30 Tá certo? Um abraço Achei, um abraço